Crepúsculo dos Ídolos Prólogo Manter a jovialidade em meio a um trabalho sombrio e sobremaneira responsável não é façanha pequena. E, no entanto, o que seria mais necessário do que jovialidade? Nenhuma coisa tem êxito se nela não está presente a petulância. Apenas o excesso de força é prova de força. Uma trêsvaloração de todos os valores, esse ponto de interrogação tão negro, tão imenso, que arroja sombras sobre quem o coloca, uma tarefa sim, um tal destino, com pele a sair do sol, a sair ao sol, a todo instante, e sacudir de si uma seriedade pesada, que se tornou pesada em demasia. Todo meio é bom para isso. Todo caso é um acaso feliz. Sobretudo, a guerra. A guerra sempre foi a grande inteligência de todos os espíritos, que se voltaram muito para dentro, que se tornaram profundos demais, até no ferimento se acha o poder curativo. Há algum tempo, minha divisa é uma máxima cuja procedência eu subtraio a curiosidade erudita. Crescem os espíritos o valor que seja conferido. Uma outra convalescença, em algumas circunstâncias ainda mais desejada por mim, está em auscultar ídolos. Há mais ídolos do que realidades no mundo. Este é meu mau olhar para este mundo. É também meu mau ouvido. Fazer perguntas com o martelo e talvez ouvir como resposta aquele célebre sem oco que vem de vísceras inflamadas. Que deleite para alguém que tem outros ouvidos por trás dos ouvidos. Para mim, velho psicólogo e aliciador, ante o qual o que queria guardar silêncio, tem de manifestar-se. Também este livro, seu título já o revela, é sobretudo um descanso, um torrão banhado de sol, uma escapada para o ócio e um psicólogo. Talvez também uma nova guerra? E serão prescrutados novos ídolos? Este pequeno livro é uma grande declaração de guerra. E quanto ao escrutínio de ídolos, desta vez eles não são ídolos da época, mas ídolos eternos, aqui tocados com o martelo como se fosse um gapasão. Não há absolutamente ídolos mais velhos, mais convencidos, mais empolados. E tampouco mais outros. Isso não impede que sejam os mais acreditados. E principalmente, no caso mais nobre, tampouco são chamados de ídolos. Friedrich Nietzsche Capítulo 1 Máximas e flechas 1. A ociosidade é a mãe de toda psicologia. Como? A psicologia seria um vício. 2. Mesmo o mais corajoso de nós, raras vezes tem a coragem para o que realmente sabe. 3. Para viver só, é preciso ser um bicho ou um homem. Diz Aristóteles Falta o terceiro caso. É preciso ser as duas coisas. Filósofo 4. Toda verdade é simples. Não é isso uma dupla mentira? 5. De uma vez por todas, muitas coisas eu não quero saber. A sabedoria traça limites também para o conhecimento. 6. É em sua natureza selvagem que o indivíduo se refaz melhor de sua desnatureza, de sua espiritualidade. 7. Como? O ser humano é apenas um equívoco de Deus? Ou Deus apenas um equívoco do ser humano? 8. Da escola de guerra da vida. O que não me mata, me fortalece. 9. Ajude a si mesmo. Então todo mundo lhe ajudará. Princípio do amor ao próximo. 10. Não cometamos covardia em relação aos nossos atos. Não nos abandonemos depois de fazê-los. É indecente o remorso. 11. Pode um asno ser trágico? Sucumbir sob um fardo que não se pode levar nem deitar fora? O caso do filósofo. 12. Tendo o seu porquê da vida, o indivíduo tolera quase todo o homem. O ser humano não aspira à felicidade. Somente o inglês faz isso. 13. O homem criou a mulher. Mas de que? 14. De uma costela de seu Deus. De seu ideal. 14. Como? Você procura? Gostaria de decupilar. Decuplicar-se. Centuplicar-se? Procura seguidores? Procure zeros. 15. Homens póstumos, eu, por exemplo, são menos compreendidos do que os contemporâneos, mas mais ouvidos. Mais precisamente, não somos jamais compreendidos. Daí nossa autoridade. 16. Entre mulheres, a verdade? Ó, o senhor não conhece a verdade. Ela não é um atentado a todos os nossos pudores? 17. Eis um artista tal como eu gosto tal como eu gosto de artistas. Modesto em suas necessidades, ele quer apenas duas coisas, seu pão e sua arte. Panem et sirsem. 18. Quem não sabe por sua vontade nas coisas, lhes põe ao menos um sentido. Isto é, acredita que nelas já se encontra uma vontade. Princípio da fé. 19. Como? Vocês escolhem a virtude e o peito estofado e ao mesmo tempo olham furtivamente para as vantagens dos irrefletidos, mas com a virtude renuncia-se às vantagens para a porta da casa de um antissemita. 20. A mulher completa incorre em literatura como incorre num pecadinho, como experiência de passagem olhando em volta para ver se alguém a está notando, que alguém a está notando. 21. Colocar-se apenas em situações em que não se pode ter virtudes aparentes em que, como um funâmbulo sobre uma corda, ou se cai ou se fica em pé, ou se escapa. 22. Homens maus não têm canções. Como é que os russos têm canções? 23. Espírito alemão. Há 18 anos, uma contradícito em adjeto. Contradição nos termos. 24. Buscando pelas origens, o indivíduo torna-se caranguejo. O historiador olha para trás, por fim, ele também acredita para trás. 25. A satisfação consigo protege até mesmo do resfriado. Alguma vez, uma mulher que se sabia bem vestida se resfriou, estou supondo que estivesse pouco vestida. 26. Desconfio de todos os sistematizadores e os evito. A vontade de sistema é uma falta de retidão. 27. A mulher é considerada profunda. Por quê? Porque nela jamais se chega ao fundo. A mulher não é sequer superficial. 28. Se a mulher tem virtudes masculinas, há de fugir dela. Há que fugir dela. Se não tem virtudes masculinas, ela mesmo foge. 29. Quanto tinha de remorder a consciência antigamente? Que bons dentes tinha? E hoje, o que lhe falta? Pergunta de um dentista. Raramente se comete uma precipitação apenas. Com a primeira, sempre se faz demais. Justamente por isso, se comete uma segunda. Em geral, e então se faz de menos. 31. O verme se encolhe ao ser pisado. Com isso, mostra a inteligência. Diminui a probabilidade de ser novamente pisado. Na linguagem da moral, humildade. 32. Há um ódio à mentira e à dissimulação que vem de uma sensível noção de honra. Há um ódio igual que vem da covardia, sendo a mentira proibida por um mandamento divino. Covarde demais para mentir. 33. Quão pouco é necessário para a felicidade? E o som de uma gaita de folhas? Sem a música, a vida seria um erro. O alemão imagina até Deus cantando canções. 34. Não se pode pensar e escrever senão sentado. G. Klaubert. Com isso, te pego, mirista. A vida sedentária é justamente o pecado contra o santo espírito. Apenas os pensamentos andados têm valor. 34. Há casos em que nós, psicólogos, somos como cavalos e ficamos inquietos. Vemos nossa própria sombra oscilar para cima e para baixo à nossa frente. O psicólogo tem de afastar a vista de si para enxergar. 36. Nós, imoralistas, prejudicamos a virtude? Tão pouco quanto os anarquistas aos príncipes. apenas depois de serem alvejados, eles sentam firmemente no trono. Moral, temos que atirar na moral. 37. Você corre à frente, faz isso como pastor ou como exceção? Um terceiro caso seria desertor. Primeira questão de consciência. 38. Você é genuíno ou apenas um ator? Um representante ou o que é representado? Enfim, não passa da imitação de um ator. Segunda questão de consciência. 39. Fala o desiludido. Eu buscava grandes homens e sempre achei apenas os macacos os macacos de seu ideal. 40. Você é alguém que olha ou põe mãos à obra ou que desvia o olhar põe-se de lado? Terceira questão de consciência. 41. Você quer ir junto ou ir à frente ou ir por si? É preciso saber o que se quer e que se quer. Quarta questão de consciência. 42. Esses foram degraus para mim. Eu subi por eles. Para isso tive de passar por eles. Mas eles pensavam que eu queria repousar em cima deles. 43. Que importa que eu venha a ter razão? eu tenho razão demais e quem hoje ri melhor também ri por último. 44. A fórmula de minha felicidade um sim um não uma linha reta uma meta. Capítulo 2 O problema de Sócrates 1. Em todos os tempos os homens mais sábios fizeram o mesmo julgamento da vida. Ela não vale nada. Sempre em toda parte ouviu-se de sua boca o mesmo tom. Um tom cheio de dúvida de melancolia de cansaço da vida de resistência à vida. Até mesmo Sócrates sócrates falou ao morrer viver significa há muito estar doente devu um galo a Esclep o salvador. Mesmo Sócrates estava farto. O que prova isso? O que indica isso? Antigamente se teria dito ó foi dito e em voz alta e com os nossos pessimistas à frente. De todo modo deve haver alguma verdade nisso. O consenso dos sábios prova a verdade. Ainda falaremos assim hoje? Podemos falar assim? De todo modo deve haver alguma doença nisso. É o que nós respondemos. Esses mais sábios de todos os tempos é preciso antes observá-los de perto. Talvez todos eles já não tivessem firmeza nas pernas fossem tardios, titubiantes, decadentes. Talvez a sabedoria apareça na terra como um corvo que se entusiasma com um ligeiro odor de cadáver. 2. Esse pensamento desrespeitoso de que os grandes sábios são tipos da decadência ocorreu-me primeiramente num caso em que o preconceito dos doutos e indoutos se opõe a ele de um modo mais intenso. Eu percebi Sócrates e Platão como sintomas de declínio, como instrumentos da dissolução grega, como pseudogregos, antigregos. Nascimento da Tragédia 1862. Aquele consenso sapientie sapientai compreendi cada vez mais em nada prova que eles tivessem razão naquilo acerca da qual concordavam. Prova isto sim e que eles próprios, esses mais sábios dos homens, em alguma coisa coincidiam fisiologicamente para situar-se, ter de situar-se negativamente perante a vida. Juízos, juízos de valor acerca da vida, contra ou a favor, nunca podem ser verdadeiros. Afinal, eles têm valor apenas como sintomas, são considerados apenas enquanto sintomas. Em si, tais juízos são bobagens. É preciso estender ao máximo as mãos e fazer a tentativa de apreender essa espantosa finese, a de que o valor da vida não pode ser estimado. não por um vivente, pois ele é parte interessada, até mesmo objeto da disputa, e não juiz. E não por um morto, por um outro motivo. Que um filósofo enxergue no valor da vida um problema é até mesmo uma objeção contra ele, uma interrogação quanto à sabedoria, uma não-sabedoria. Como todos esses grandes sábios, eles não teriam sido apenas decadentes, não teriam sido nem mesmo sábios? Mas volto ao problema de Sócrates. 3. Por sua origem, ele pertencia ao povo mais baixo. Sócrates era plebe. Sabe-se, sabe-se, pode-se ainda ver, como ele era feio. Mas a feiura em si, uma objeção, para os gregos é quase uma refutação. Era Sócrates realmente um grego? Com bastante frequência, a feiura é a expressão de um desenvolvimento cruzado, inibido pelo cruzamento. Em outro caso, aparece como evolução decadente. Os antropólogos, entre os criminalistas, dizem que o criminoso típico é feio. Monstro na face, monstro na alma. Mas o criminoso é um decadente. era Sócrates um criminoso típico? Ao menos isso não seria contrariado pelo famoso juízo fisionômico que pareceu chocante aos amigos de Sócrates. Ao passar por Atenas, um estrangeiro que entendia de rostos disse a Sócrates, na cara deste, que ele era um monstro, que abrigava todos os vícios e apetites ruins. E Sócrates respondeu apenas O senhor me conhece. 4. Não apenas a anarquia e o desregramento confesso dos instintos apontam para a decadência em Sócrates. Também a superfetação do lógico e a malvadez de Raquítimo é sua marca. 5. 7. Também não esqueçamos as alucinações auditivas que foram interpretadas como o demônio de Sócrates em sentido religioso. Tudo nele é exagerado, burlesco, caricatura. Tudo é ao mesmo tempo oculto, de segundas intenções subterrâneas. Tento compreender de que idiosincrasia provém a equação socrática de razão igual virtude igual felicidade. A mais bizarra equação que existe e que em especial tem contra si os instintos dos helenos mais antigos. 5. Com Sócrates o gosto grego se altera em favor da dialética. O que acontece aí propriamente? Sobretudo, um gosto nobre é vencido. Com a dialética, a plebe se põe em cima. Antes de Sócrates se rejeitava, na boa sociedade, as maneiras dialéticas. eram tidas como mais maneiras, eram comprometedoras. A juventude era advertida contra elas. Também se desconfiava de toda essa exibição dos próprios motivos. Coisas de respeito, como homens de respeito, não trazem assim na mão os seus motivos. É indecoroso mostrar todos os cinco dedos. é de pouco valor aquilo que primeiramente tem de se provar, onde a autoridade ainda faz parte do bom costume, onde não se fundamenta, mas se ordena. O dialético é uma espécie de palhaço. As pessoas riem dele, não o levam a sério. Sócrates foi o palhaço que se fez levar a sério? O que aconteceu aí realmente? 6. Escolhe-se a dialética apenas quando não se tem outro recurso. Sabe-se que ela suscita desconfiança, que não convence muito. Nada é mais fácil de apagar do que o efeito de dialética. Isso é demonstrado pela experiência de toda a assembleia em que se discute. A dialética pode ser usada apenas como legítima defesa, nas mãos daqueles que não possuem mais outras armas. É preciso que se tenha de obter pela força o seu direito. De outro modo, não se faz uso dela. Por isso, os judeus eram dialéticos. A raposa de Heine era como? Sócrates também era? 7. É a ironia de Sócrates uma expressão de revolta, de ressentimento plebeu? Goza ele como oprimido de sua própria ferocidade nas estocadas do silogismo? Vinga-se ele dos homens nobres a cantacina? Como dialético, tem-se um instrumento implacável nas mãos. Pode-se fazer papel de tirano com ele. Expõe-se o outro ao vencê-lo. O dialético deixa ao adversário a tarefa de provar que não é um idiota. Ele torna furioso, torna ao mesmo tempo desamparado. O dialético tira a potência do intelecto do adversário. Como? A dialética é apenas uma forma de vingança em Sócrates? 8. Indiquei como Sócrates podia ser repugnante. Tanto mais é preciso explicar por que ele fascinava. Uma razão é que ele descobriu uma nova espécie de água, competição, da qual foi o primeiro mestre de esgrima nos círculos aristocráticos de Atenas. Ele fascinou ao mexer com o instinto agonal dos gregos. Trouxe uma variante para a luta entre homens jovens e adolescentes. Sócrates foi também um grande erótico. 9. Mas Sócrates intuiu algo mais. Ele enxergou por trás de seus nobres atenienses. Entendeu que seu próprio caso, sua idiosincrasia de caso já não era exceção. A mesma espécie de degenerescência já se preparava silenciosamente em toda parte. A velha Atenas caminhava para o fim e Sócrates entendeu que o mundo inteiro dele necessitava de seu remédio, seu tratamento, seu artifício pessoal de autopreservação. Em toda parte os instintos estavam em anarquia. Em toda parte se estava a poucos passos do excesso. o monstro em animo era o perigo geral, pois instintos querem fazer o papel de tirano. Deve se inventar um contratirano que seja mais forte. Quando aquele fisionomista revelou a Sócrates quem este era, um covil de todos os apetites ruins, o grande irônico disse ainda uma frase que é uma chave para compreendê-lo. Isso é verdade, falou, mas tornei-me senhor de todos eles. Como se tornou ele senhor de si? Seu caso era, no fundo, apenas o caso extremo, o que mais saltava aos olhos daquilo que então começava a se tornar miséria geral. Que ninguém mais era senhor de si, que os instintos se voltavam uns contra os outros. Ele fascinou por ser esse caso extremo. Sua amedrontadora feiura o distinguia para todos os olhos. Ele fascinou ainda mais intensamente. Está claro como resposta, como solução, como aparência de cura para esse caso. 10. Quando há necessidade de fazer a razão um tirano como fez Sócrates, não deve ser pequeno o perigo de que uma outra coisa se faça de tirano. A racionalidade foi então percebida como salvadora. Nem Sócrates nem seus doentes estavam livres para serem ou não racionais. Isso era de rigor obrigatória. Era seu último recurso. O fanatismo com que toda a reflexão grega se lança à racionalidade mostra uma situação de emergência. Estavam em perigo. Tinham uma única escolha. Sucumbir ou ser absurdamente racionais. O moralismo dos filósofos gregos a partir de Platão é determinado patologicamente. Assim também a sua estima da dialética. Razão igual virtude igual felicidade significa tão só. É preciso imitar Sócrates e instaurar permanentemente contra os desejos obscuros uma luz diurna. A luz diurna da razão. É preciso ser prudente, claro, límpido, a qualquer preço. Toda concessão aos extintos, ao inconsciente, leva para baixo. 11. Indiquei como Sócrates fascinava. Ele parecia ser um médico, um salvador. É necessário também apontar o erro que havia em sua crença na racionalidade a qualquer preço. Os filósofos imoralistas enganam a si mesmo, crendo sair da decadência ao fazer-lhe guerra. sair dela está fora de suas forças. O que elegem como meio, como salvação, é apenas mais uma expressão da decadência. Eles mudam sua expressão, mas não a eliminam. Sócrates foi um mal entendido. Toda a moral do aperfeiçoamento, também a cristã, foi um mal entendido. A mais crua luz do dia, a racionalidade a todo custo, a vida clara, fria, cautelosa, consciente, sem instinto, em resistência aos instintos, foi ela mesma apenas uma doença, uma outra doença, e de modo algum um caminho de volta à virtude, à saúde, à felicidade. Ter de combater os instintos, eis a fórmula da decadência. Enquanto a vida ascende, felicidade é igual à instinto. 12 Terá ele mesmo compreendendo isto, que esse mais sagaz dos ludigreadores de si mesmo, terá dito isto a si próprio, afinal, na sabedoria de sua coragem ante a morte? Sócrates queria morrer. Não Atenas, mas ele deu a si veneno. Ele forçou Atenas ao veneno. Sócrates não é um médico, disse para si em voz baixa. Apenas a morte é médico aqui. Sócrates apenas esteve doente por longo tempo. Capítulo 3 A razão na filosofia 1 Vocês me perguntam o que é idiosincrasia nos filósofos. Por exemplo, sua falta de sentido histórico, seu ódio à noção mesma do vir a ser, seu egipcismo. Eles acreditam fazer uma honra a uma coisa quando a desistorecizam sob a perspectiva da eternidade, quando fazem dela uma múmia. Tudo que os filósofos manejaram por milênios foram conceitos múmias. Nada realmente vivo saiu de suas mãos. Eles matam, eles empalham quando adoram. Esses idólatras de conceitos tornam-se um perigo mortal para todos quando adoram. A morte, a mudança, a idade, assim como a procreação e o crescimento são para eles objeções, até mesmo reputações. O que é não se torna, o que se torna não é. Agora todos eles creem com desespero até no ser. Mas como dele não se apoderam, buscam os motivos pelos quais lhe é negado. Deve haver uma aparência, um engano, que nos impede de perceber o ser. Onde está o enganador? Já o temos, gritam felizes, é a sensualidade. Esses sentidos, já tão imorais em outros aspectos, enganam-nos acerca do verdadeiro mundo. Moral, desembarassar-se do engano dos sentidos, do ver a ser, da história, da mentira. História não é, senão, crença nos sentidos, crença na mentira. Moral, dizer não a tudo o que crê nos sentidos, a todo o resto da humanidade. Tudo isso é povo. ser filósofo, ser múmia, representar o monoteísmo, monotonoteísmo, com mímica de coveiro. E, sobretudo, fora com o corpo, essa deplorável ide fixe dos sentidos, acometido de todos os erros da lógica, refutado, até mesmo impossível, embora insolente o bastante para portar-se como se fosse real. 2. Ponho de lado, com grande reverência, o nome de Heráclito. Se o resto dos filósofos rejeitavam o testemunho dos sentidos, porque estes mostravam multiplicidade e mudança, ele o rejeitou porque mostravam as coisas como se elas tivessem duração e unidade. Também Heráclito foi injusto com os sentidos. e eles não mentem nem do modo como os eleatas pensavam, nem como ele pensava. Eles não mentem. O que fazemos do seu testemunho é que introduz a mentira. Por exemplo, a mentira da unidade, a mentira da materialidade, da substância, da duração. A razão é a causa de falsificarmos o testemunho dos sentidos. Na medida em que mostram o vir a ser, o decorrer, a transformação, os sentidos não mentem. Mas Heráclito sempre terá razão em que o ser é uma ficção vazia. O mundo aparente é o único. O mundo verdadeiro é apenas acrescentado mendalosmente. 3. E que finos instrumentos de observação temos em nossos sentidos? Esse nariz, por exemplo, do qual nenhum filósofo falou ainda com respeito e gratidão, é, por ora, o mais delicado instrumento à nossa disposição. Ele pode constatar diferenças mínimas de movimento, que nem mesmo o espectroscópio constata. nós possuímos ciência, hoje, exatamente na medida em que resolvemos aceitar os testemunhos dos sentidos, em que aprendemos a ainda aguçá-los, armá-los, pensá-los até o fim. O restante é aborto e ciência ainda não, isto é, metafísica, teologia, psicologia, teoria do conhecimento, ou ciência formal, teoria dos signos, como a lógica e essa lógica aplicada que é a matemática. Nelas, a realidade não aparece, nem mesmo como problema, e tampouco a questão de que valor tem uma tal convenção de signos como a lógica. 4. A outra idiosincrasia dos filósofos não é menos perigosa. Ela consiste em confundir o último e o primeiro. O que vem no final, infelizmente, pois não deveria jamais vir, os conceitos mais elevados, isto é, os conceitos mais gerais, mais vazios, eles põem no começo, como começo. Novamente, isto é, apenas expressão do seu modo de venerar. O mais elevado não pode ter se desenvolvido a partir do mais baixo. Não pode ter se desenvolvido absolutamente moral. Tudo o que é de primeira ordem tem de ser causa de si mesmo. A procedência de algo mais é tida como objeção, como questionamento do valor. Todos os valores mais altos são de primeira ordem. Todos os conceitos mais elevados, o ser, o incondicionado, o bem, o verdadeiro, o perfeito, nenhum deles pode ter se tornado, tem de ser a causa sua. Mas também não pode ser dissimilar um do outro. Não pode estar em contradição com o seu. Assim, os filósofos chegam ao seu estupendo conceito de Deus. O último, mais tênue, mais vazio, é posto como primeiro, como causa em si, como ente realíssimo, e pensar que a humanidade teve de levar a sério as fantasias doentes desses tecedores de Deus, e pagou caro por isso. Cinco, vamos contrapor a isso, finalmente, de que outra maneira nós, digo nós por cortesia, abordamos o problema do erro e da aparência. Antes, se tomava a mudança, a transformação, o vir a ser como prova da aparência, como sinal de que aí deve haver algo que nos induz ao erro. Hoje, ao contrário, e justamente na medida em que o preconceito da razão nos obriga a estipular unidade, identidade, duração, substância, causa, materialidade, ser, vemos-nos enredados de certo modo no erro, forçados ao erro, tão seguros estamos nós, com base em vigoroso exame, que aqui está o erro. Não é diferente do que sucede com os movimentos do grande astro. No caso deles, o erro tem nosso olho como permanente advogado, e aqui tem nossa linguagem. A linguagem pertence, por sua origem, à época da mais rudimentar forma de psicologia. Penetramos um âmbito de cru fetichismo ao trazermos à consciência os pressupostos básicos da metafísica da linguagem, isto é, da razão. É isso que em toda parte vê agentes e atos. Acredita na vontade como causa, acredita no eu, no eu como ser, no eu como substância, e projeta a crença no eu substância em todas as coisas. Apenas então cria o conceito de coisa. Em toda parte o ser é acrescentado pelo pensamento como causa, introduzido furtivamente, apenas da concepção eu se segue como derivado do conceito de ser. No início está o enorme e fatídico erro de que a vontade é algo que atua, de que vontade é uma faculdade. Hoje sabemos que é apenas uma palavra. muito tempo depois, no mundo mil vezes mais esclarecido, chegou a consciência dos filósofos com surpresa, a segurança, a subjetiva certeza no manejo das categorias da razão. Eles concluíram que estas não podiam proceder do mundo empírico. Todo o mundo empírico as contradiz. de onde procedem então? E na Índia como na Grécia foi cometido o mesmo erro. Devemos já ter habitado um mundo mais elevado em vez de um bem mais baixo, o que teria sido a verdade. Devemos ter sido divinos, pois temos a razão. Na realidade, nada até o presente teve uma força de persuasão mais ingênua do que o erro do ser, tal como foi formulado pelos eliatas, por exemplo. Afinal, ele tem a seu favor cada palavra, cada frase que falamos. Também os opositores dos eliatas estavam sujeitos à sedução de seu conceito do ser. Demócrito, entre outros, ao inventar seu átomo, a razão da linguagem ó, que velha e enganadora senhora, receio que não nos livraremos de Deus, pois ainda cremos na dramática. Seis, serei alvo de gratidão, se resumir uma visão tão nova e tão essencial em quatro teses, assim facilita a compreensão e também desafio a contestação. Primeira tese, as razões que fizeram este mundo ser designado como aparente justificam, isso sim, a sua realidade. Uma outra espécie de realidade é absolutamente indemonstrável. Segunda tese, as características dadas ao verdadeiro ser das coisas são as características do não ser, do nada. Construiu-se o mundo verdadeiro a partir da contradição ao mundo real. Um mundo aparente, de fato, na medida em que é apenas uma ilusão ótico-moral. Terceira tese, não há sentido em fabular acerca de um outro mundo, a menos que um instinto de calúnia, apequenamento e suspeição da vida seja tão poderoso em nós. Nesse caso, vingamos-nos da vida com a fantasmagória de uma vida outra melhor. Quarta tese, dividir o mundo em um verdadeiro e um aparente, seja a maneira do cristianismo, seja a maneira de Kant, um cristão insidioso, afinal de contas, é apenas uma sugestão da decadência, um sintoma da vida que declima. O fato de o artista estimar a aparência mais que a realidade não é objeção a essa tese, pois a aparência significa, nesse caso, novamente a realidade. Mas, numa seleção, correção, reforço, o artista trágico não é um pessimista. Ele diz justamente, sim, a tudo questionável e mesmo terrível. Ele é dionisíaco. Capítulo 4 Como o mundo verdadeiro finalmente se tornou fábula. História de um erro. 1 O mundo verdadeiro alcançável para o sábio, o devoto, o virtuoso, ele vive nele, ele é ele. A mais velha forma da ideia, relativamente sagaz, simples, convincente. Paráfrase da tese, eu, Platão, sou a verdade. 2 O verdadeiro mundo inalcançável no momento, mas prometido para o sábio, o devoto, o virtuoso, para o pecador que faz penitência. Progresso da ideia, ela se torna mais sutil, mais ardilosa, mais inapreensível. Ela se torna mulher, torna-se cristã. 3 3 O mundo verdadeiro inalcançável, indemonstrável, impossível de ser prometido, mas, já enquanto pensamento, um consolo, uma obrigação, um imperativo. O velho sol no fundo, mas através de neblina e ceticismo, a ideia tornada sublime, pálida, nórdica, quincone gisbergiana. 4 O mundo verdadeiro alcançável, de todo modo, inalcançado, e quando não alcançado, também desconhecido. Logo, tão pouco salvador, consolador, obrigatório. Aqui poderia nos obrigar algo desconhecido. Manhã se isenta, primeiro bocejo da razão, canto de galo do positivismo. 5 O mundo verdadeiro, uma ideia que para nada mais serve, não mais obriga a nada. Ideia tornada inútil, logo refutada, vamos eliminá-la. Dia claro, café da manhã, retorno do bom senso e da jovialidade. rubor de Platão, algazarra infernal de todos os espíritos livres. 6 Abolimos o mundo verdadeiro, que mundo restou? O aparente, talvez? Não, como o mundo verdadeiro, abolimos também o aparente. Meio-dia, momento da sombra mais breve, fim do longo erro, apogeu da humanidade, incipite Zaratustra, começa Zaratustra. 5 Capítulo 5 Moral como antinatureza 1 Todas as paixões têm um período em que são meramente funestas, em que levam para baixo suas vítimas com o peso da estupidez, e um período posterior bem posterior em que se casam com o espírito, se espiritualizam. Antes, devido à estupidez na paixão, fazia-se guerra à paixão mesmo, conspirava-se para aniquilá-la. Todos os velhos monstros da moral são unânimes nisso. É preciso matar as paixões. A mais célebre formulação disso está no Novo Testamento, Naquele Sermão da Montanha em que, diga-se de passagem, as coisas não são observadas do alto. Lá se diz, por exemplo, referindo-se à sexualidade, se teu olho te escandaliza, arranca-o de ti. Felizmente, nenhum cristão age conforme esse preceito. Aniquilar as paixões e os desejos apenas para evitar sua estupidez e as desagradáveis consequências de sua estupidez. Isso nos parece hoje apenas uma forma aguda de estupidez. Já não admiramos os dentistas que extraem os dentes para que eles não doam mais. Com alguma equidade se deve admitir, por outro lado, que o conceito de espiritualização da paixão não podia absolutamente ser concebido no solo do qual brotou o cristianismo. A igreja primitiva lutou, como se sabe, contra os inteligentes, em favor dos pobres de espírito. Como se poderia dela esperar uma guerra inteligente contra a paixão? A igreja combate a paixão com a extirpação em todo sentido. Sua prática, sua cura é o castracionismo. Ela jamais pergunta como espiritualizar, embelezar, divinizar um desejo. Em todas as épocas, ao disciplinar, ela pôs a ênfase na erradicação da sensualidade, do orgulho, da avidez, da avidez de domínio, da culpidez, da ânsia de vingança. Mas atacar as paixões pela raiz significa atacar a vida pela raiz. A prática da igreja é hostil à vida. 2. O mesmo recurso à mutilação, à erradicação, é instintivamente escolhido na luta contra um desejo por aqueles que são muito fracos de vontade, muito degenerados para poder impor-se moderação nele, por aquelas naturezas que têm necessidade de la trape, falando por metáfora e sem metáfora, de alguma forma definitiva, de alguma definitiva declaração de hostilidade, de um abismo entre si mesmas e uma paixão. Os meios radicais são indispensáveis somente para os degenerados. A fraqueza da vontade, ou mais exatamente, a incapacidade de não reagir a um estímulo, é ela mesma apenas outra forma de degeneracência. A hostilidade radical, a inimizade mortal à sensualidade, é um sintoma que faz pensar, justifica especulações sobre o estado geral de alguém tão necessário. Aliás, essa hostilidade, esse ódio atinge seu auge apenas quando tais naturezas já não têm firmeza bastante sequer para a cura radical, para a renúncia ao seu diabo. Observe-se a história inteira dos sacerdotes e filósofos, incluindo os artistas. As coisas mais venenosas para os sentidos não foram ditas pelos impotentes, tampouco pelos ascetas, mas pelos ascetas impossíveis, por aqueles que teriam sido e teriam tido necessidade de ser ascetas. 3. A espiritualização da sensualidade chama-se amor. Ela é um grande triunfo sobre o cristianismo. Um outro triunfo é a nossa espiritualização da imunizagem. Consiste em compreender fundamentalmente, profundamente, o valor de possuir inimigos. Numa palavra, em agir e concluir de modo inverso aquele como antes se agia e se concluía em todos os tempos a igreja quis a destruição de seus inimigos. Nós, imoralistas e anticristos, vemos como vantagem nossa o fato de a igreja subsistir. Também na política, a inimizade se tornou agora mais espiritual, muito mais sagaz, pensativa, moderada. Quase todo partido vê que está no interesse de sua autoconservação que o partido oposto não esgote a força. O mesmo vale para a grande política. Sobretudo, uma nova criação, o novo Reich, por exemplo, tem mais necessidade de inimigos que de amigos. Apenas no antagonismo ele se sente necessário. Apenas no antagonismo ele se torna necessário. não agimos de modo diferente em relação ao inimigo interior. Também aí espiritualizamos a inimizade. Também aí compreendemos o seu valor. Somos fecundos apenas ao preço de sermos ricos em antagonismos. Permanecemos jovens apenas sob a condição de que a alma não relaxe, não busque paz. nada se tornou mais estranho a nós do que aquele desiderato de antigamente, o da paz de espírito, o desiderato cristão. Nada nos causa menos inveja do que a vaca moral e a boa satisfação da boa consciência. Renunciamos à vida grande ao renunciar à guerra. Em muitos casos é certo a paz de espírito é apenas um mal entendido. Outra coisa que não sabe denominar-se mais honestamente. Eis alguns casos sem rodeios e sem preconceito. Paz de espírito pode ser, por exemplo, a suave emanação de uma rica animalidade para o âmbito moral ou religioso ou o começo da fadiga, a primeira sombra que a noite que toda espécie de noite lança ou um sinal de que o ar está úmido, de que ventos meridionais se aproximam ou a gratidão sem o saber por uma digestão bem-sucedida às vezes chamada de amor aos homens ou o acalmar-se do convalescente do convalescente para quem tudo tem novo sabor e que aguarda ou o estado que sucede a uma forte satisfação da paixão que nos domina o bem-estar de uma rara saciedade ou a caducidade de nossa vontade de nossos desejos de nossos vícios ou a preguiça que a vaidade convence a adornar-se moralmente ou a chegada de uma certeza até de uma certeza terrível após uma prolongada tensão e tortura pela incerteza ou a expressão de maturidade e maestria em meio ao agir criar fazer querer o tranquilo respirar a atingida liberdade da vontade crepúsculo dos ídolos quem sabe talvez também apenas uma paz de espírito 4 darei a formulação a um princípio todo naturalismo na moral ou seja toda moral sadia é dominado por um instinto da vida algum mandamento da vida é preenchido por determinado cânon de deves e não deves algum impedimento e hostilidade no caminho da vida é assim afastado a moral antinatural ou seja quase toda moral até hoje ensinada venerada e pregada volta-se pelo contrário justamente contra os instintos da vida é uma condenação hora secreta hora ruidosa e insolente desses instintos quando diz que Deus vê nos corações ela diz não aos mais baixos e mais elevados desejos da vida e toma Deus como inimigo da vida o santo no qual Deus se compraz é o castrado ideal a vida acaba onde o reino de Deus começa 5 dado que se tenha compreendido o caráter hediondo dessa revolta contra a vida que se tornou quase sacrosanta na moral cristã compreendeu-se também felizmente uma outra coisa o que há de inútil aparente absurdo mentiroso numa tal revolta uma condenação da vida por parte do vivente é afinal apenas o sintoma de uma determinada espécie de vida se tal condenação é justificada ou não eis uma questão que não chega a ser levantada seria preciso estar numa posição fora da vida e por outro lado conhecê-la como alguém como muitos como todos os que a viveram para poder sequer tocar no problema do valor da vida razões bastantes para compreender que este é para nós um problema inacessível ao falar de valores falamos sobre a inspiração sobre a ótica da vida a vida mesma nos força a estabelecer valores ela mesma valora através de nós ao estabelecermos valores disto se segue que também essa antinatureza de moral que concebe Deus como antítese e condenação da vida é apenas um juízo de valor da vida de qual vida de qual espécie de vida já dei a resposta da vida declinante enfraquecida cansada condenada a moral tal como foi até hoje entendida tal como foi formulada também por Schopenhauer enfim como negação da vontade de vida é um instinto de decadência mesmo que se converte em imperativo ela diz pereça ela é o juízo dos condenados 6 consideremos ainda por fim que ingenuidade é dizer assim e assim deveria ser o homem a realidade nos mostra uma fascinante riqueza de tipos a opulência de um pródigo jogo e alternância de formas e algum pobre e vadio moralista vem e diz não o ser humano deveria ser outro ele sabe até como este deveria ser esse mandrião e santarrão ele desenha a si próprio no muro e diz eteomo mas mesmo quando o moralista se volta apenas para o indivíduo ele diz você deveria ser assim e assim ele não deixa de se tornar ridículo o indivíduo é de cima a baixo uma parcela de fato fado destino uma lei mais uma necessidade mais para tudo o que virá e será dizer-lhe mude significa exigir que tudo mude até mesmo que ficou para trás e de fato houve moralistas consequentes que queriam que o ser humano de outra forma isto é virtuoso virtuoso queriam-no a sua imagem isto é santarrão para isso negaram eles o mundo polícia nada pequena e modéstia nada modesta a moral na medida em que condena em si não por atenções considerações intenções da vida é um erro específico do qual não se deve ter compaixão uma idiosincrasia de degenerados que causou o dano incomensurável nós imoralistas pelo contrário abrimos nosso coração a toda espécie de entendimento compreensão abonação nós não negamos facilmente buscamos nossa distinção em sermos afirmadores cada vez mais nossos olhos atentaram para essa economia que necessita e sabe aproveitar tudo o que é rejeitado pelo santo desatino do sacerdote a doente razão do sacerdote para essa economia que há na lei da vida que mesmo das repugnantes espécies do santarrão do sacerdote do virtuoso tira sua vantagem qual vantagem mas nós mesmos imoralistas somos aqui a resposta capítulo 6 os quatro grandes erros 1 erro da confusão de causa e consequência não há erro mais perigoso do que confundir a consequência e a causa eu o denomino a verdadeira ruína da razão porém esse erro está entre os mais antigos e mais novos hábitos da humanidade ele é até santificado entre nós leva o nome de religião moral cada tese formulada pela religião e pela moral o contém sacerdotes e legisladores da moral são os autores dessa corrupção da razão eis um exemplo todos conhecem o livro do famoso Cornaro em que ele recomenda sua exígua dieta como receita para uma vida longa e feliz e também virtuosa poucas obras foram tão lidas ainda agora milhares de exemplares são impressos anualmente na Inglaterra duvido que algum livro excetuando excetuando-se naturalmente a bíblia tenha causado tanto mal tem abreviado tantas vidas como esse bem intencionado coisa curiosa razão para isso a confusão entre o efeito e a causa o bom italiano via em sua dieta a causa de sua vida longa ao passo que a precondição para uma vida longa a extraordinária lentidão do metabolismo o baixo consumo era a causa de sua exígua dieta ele não tinha liberdade de comer pouco ou muito sua frugalidade não era um livre arbítrio ele ficava doente quando comia quando comia mais mas quem não é uma carpa não só faz bem em comer em comer propriamente mas disso tem necessidade um erudito de nossa época com seu rápido consumo de energia nervosa se destruiria com um regime de cornaro creia no perito dois a fórmula geral que se encontra na base de toda moral e religião é faça isso e aquilo não faça isso e aquilo assim será feliz caso contrário toda moral toda religião é esse imperativo eu o denomino o grande pecado original da razão a desrazão imortal em minha boca essa fórmula se converte no seu oposto primeiro exemplo de minha trêsvaloração de todos os valores um ser que vingou um ser feliz tem de realizar certas ações e receia instintivamente outras ele carrega a ordem que representa fisiologicamente para suas relações com as pessoas e as coisas numa fórmula sua virtude é o efeito de sua felicidade vida longa prole abundante isso não é recompensa da virtude a virtude mesma é isto sim essa desaceleração do metabolismo que entre outras coisas tem por consequência uma vida longa uma prole abundante em suma o cornarismo a igreja e a moral dizem o vício e o luxo levam uma estirpe ou um povo a ruína minha razão restaurada diz se um povo se arruína degenera fisiologicamente seguem-se daí o vício e o luxo ou seja a necessidade de estímulos cada vez mais fortes e mais frequentes como sabe toda a natureza esgotada um homem jovem fica prematuramente pálido e múrcho seus amigos dizem tal ou tal doença é responsável por isso eu digo o fato de ele adoecer de não resistir a doença já foi consequência de uma vida debilitada de um esgotamento hereditário o leitor de jornais diz esse partido se arruína cometendo tal erro minha política mais elevada diz um partido que comete tais erros está no fim já não tem sua segurança de instinto cada erro em todo sentido é consequência da degeneração do instinto da desagregação da vontade com isso praticamente se define o ruim tudo bom é instinto e portanto leve necessário livre o esforço é uma objeção o deus se diferencia tipicamente do herói na minha linguagem pés ligeiros são o primeiro atributo da dignidade 3 erro de uma falsa causalidade em todos os tempos as pessoas acreditaram saber o que é uma causa mas de onde tiramos nosso saber ou mais precisamente a crença de sabermos do âmbito dos famosos fatos interiores dos quais nenhum até hoje demonstrou ser real acreditávamos ser nós mesmos causais no ato da vontade aí pensávamos ao menos flagrar no ato a causalidade tampouco se duvidava que todos os antecedentes de uma ação suas causas deviam ser buscados na consciência e nela se achariam novamente ao serem buscados como motivos como motivos de outro modo não se teria sido livre para fazê-la responsável por ela afinal quem discutiria que um pensamento é causado que o eu causa o pensamento desses três fatos interiores com que parecia estar garantida a causalidade o primeiro e mais convincente é o da vontade como causa a concepção de uma consciência espírito como causa e mais tarde a do eu sujeito como causa nasceram posteriormente depois que a causalidade da vontade se firmou como dado como algo empírico nesse meio tempo refletimos melhor hoje não acreditamos em mais nenhuma palavra disso o mundo interior é cheio de miragens e fogos fatos a vontade é um deles a vontade não move mais nada portanto não move mais nada portanto também não explica mais nada ela apenas acompanha eventos também pode estar ausente o que chamam de motivo outro erro apenas um fenômeno superficial da consciência um acessório do ato que antes encobre os antecedentes de um ato do que os representa e quanto ao eu tornou-se uma fábula uma ficção um jogo de palavras cessou inteiramente de pensar de sentir e de querer que resulta disso não há causas mentais absolutamente toda a sua suposta evidência evidência empírica foi para o diabo eis o que resulta disso e havíamos cometido um belo abuso com essa evidência empírica com base nela havíamos criado o mundo como um mundo de causas um mundo de vontade um mundo de espíritos a mais antiga e mais duradoura psicologia estava atuando aqui não fazia outra coisa para ela todo o acontecer é um agir todo o agir é consequência de uma vontade o mundo tornou-se-lhe uma multiplicidade de agentes um agente um sujeito introduziu-se por trás de todo o acontecer o homem projetou fora de si os seus três fatos interiores aquilo em que acreditava mais firmemente a vontade o espírito o eu extraiu a noção de ser da noção de eu pondo as coisas como existentes a sua imagem conforme sua noção do eu como causa é de admirar que depois encontrasse nas coisas apenas o que havia nelas colocado a coisa mesma repetindo a noção de coisa apenas um reflexo da crença do eu como causa e até mesmo o seu átomo meus caros mecanistas e físicos quanto erro quanta psicologia rudimentar permanece ainda em seu átomo para não falar da coisa em si do horrendum pudendum horrível parte pudenda dos metafísicos o erro do espírito como causa confundido com a realidade e tornado medida da realidade e denominado Deus 4 erro das causas imaginárias partindo do sonho a uma determinada sensação devido a um longínquo tiro de canhão por exemplo é atribuída posteriormente uma causa muitas vezes todo um pequeno romance no qual justamente o sonhador é o personagem principal a sensação perdura enquanto isso numa espécie de ressonância ela ela como que aguarda até que o impulso causal lhe permita passar a primeiro plano não mais como acaso mas como sentido o tiro do canhão aparece numa maneira causal numa aparente inversão do tempo ou o interior a motivação é vivenciado primeiramente muitas vezes com inúmeros detalhes que passam como um raio e o tiro vem depois que aconteceu as ideias produzidas por uma certa condição foram mal entendidas como causas delas dela na verdade fazemos a mesma coisa acordados a maioria de nossos sentimentos gerais todo tipo de inibição pressão tensão explosão no jogo dos órgãos assim como particularmente o estado dos nervos simpáticos excita nosso impulso causal queremos uma razão para nos acharmos assim ou assim para nos acharmos bem ou nos acharmos mal nunca nos basta simplesmente constatar o fato de que nos achamos assim ou assim só admitimos esse fato dele nos tornamos conscientes ao lhe darmos algum tipo de motivação a recordação que nesses casos entra em atividade sem que o percebamos sem que o saibamos faz emergir estados anteriores da mesma espécie e as interpretações causais a eles ligadas não a sua causa causa de idade sem dúvida a crença de que as ideias os concomitantes processos conscientes tenham sido as causas é também trazida à tona pela recordação desse modo nos tornamos nos tornamos habituados a uma certa interpretação causal que na verdade inibe e até exclui uma investigação da causa 5 explicação psicológica para isso fazer remontar algo desconhecido a algo conhecido alivia tranquiliza satisfaz e além disso proporciona um sentimento de poder com o desconhecido há o perigo o desassossego a preocupação nosso primeiro instinto é eliminar esses estados penosos primeiro princípio alguma explicação é melhor que nenhuma tratando-se no fundo apenas de um querer livrar-se de ideias opressivas não se é muito rigoroso com os meios de livrar-se delas a primeira ideia mediante a qual o desconhecido se declara conhecido faz tão bem que é tida por verdadeira prova do prazer da força como critério da verdade o impulso causal é portanto condicionado e provocado pelo sentimento de medo o porquê deve-se possível fornecer não tanto a causa por si mesma mas antes uma espécie de causa uma causa tranquilizadora liberadora que produza alívio o fato de ser estabelecido como causa algo já conhecido vivenciado inscrito na recordação é a primeira consequência desta necessidade portanto não se busca apenas um tipo de explicações como causa mas um tipo seleto e privilegiado de explicações aquelas com que foi eliminado da maneira mais rápida e mais frequente o sentimento do estranho novo não vivenciado as explicações mais habituais consequência um tipo de colocação de causas prepondera cada vez mais concentra-se em forma de sistema e enfim aparece como dominante isto é simplesmente excluindo outras causas e explicações o banqueiro pensa de imediato no negócio o cristão no pecado a garota em seu amor 6 todo o âmbito da moral e da religião se inscreve nesse conceito de causas imaginárias explicação dos sentimentos gerais desagradáveis estes são determinados por seres que não são hostis espíritos maus caso mais famoso a má compreensão das histéricas como sendo bruxas são determinados por ações que não podem ser aprovadas o sentimento do pecado da pecaminosidade introduzido no mal estar fisiológico sempre se acha razões para estar insatisfeito consigo são determinados como castigos como castigo como pagamento por algo que não devíamos ter feito que não devíamos ter sido generalizado por Schopenhauer de forma impudente numa tese em que a moral aparece como o que é como verdadeira envenenadora e caluniadora da vida toda grande dor seja física seja espiritual exprime o que merecemos pois não poderia nos sobreviver se não se não a merecêssemos o mundo como vontade e representação são determinados como consequências de atos irrepetidos que tem desfecho ruim os afetos os sentidos colocados como causa como culpáveis crises fiosiológicas interpretadas com a ajuda de outras crises como merecidas explicação dos sentimentos gerais agradáveis estes são determinados pela confiança em Deus são determinados pela consciência das boas ações a chamada boa consciência um estado fisiológico que às vezes semelha uma boa digestão a ponto de ser com ela confundido são determinados pelo desenlace feliz de um empreendimento ingênua falácia o desenlace feliz de uma empresa não cria sentimentos gerais agradáveis num hipocondríaco ou num pascal são determinados por fé amor esperança as virtudes cristãs na verdade todas essas supostas explicações são estados resultantes e por assim dizer traduções de sentimentos de prazer ou desprazer em um falso dialeto pode-se ter esperança porque o sentimento fisiológico básico está novamente rico e forte confia-se em Deus porque o sentimento da força e plenitude dá tranquilidade a moral e a religião inscrevem-se inteiramente na psicologia do erro em cada caso são confundidos efeito e causa ou a verdade é confundida com o efeito do que se acredita como verdadeiro ou um estado da consciência com a causalidade desse estado 7 erro do livre-arbítrio hoje não temos mais compaixão pelo conceito de livre-arbítrio sabemos bem demais o que é o mais famigerado artifício de teólogos que há com o objetivo de fazer a humanidade responsável no sentido deles isto é de torná-la deles dependente apenas ofereço aqui a psicologia de todo tornar responsável onde quer que a responsabilidade que responsabilidades sejam buscadas costuma ser o instinto de querer julgar e punir que aí busca o vir a ser é despojado de sua inocência quando se faz remontar esse ou aquele modo de ser à vontade a intenções a atos de responsabilidade a doutrina da vontade foi essencialmente inventada com o objetivo da punição isto é de querer achar culpado toda a velha psicologia a psicologia da vontade tem seu pressuposto no fato de ter seus autores os sacerdotes à frente das velhas comunidades quiseram criar para si o direito de impor castigos ou criar para Deus esse direito os homens foram considerados livres para poderem ser julgados ser punidos ser culpados em consequência toda a ação teve de ser considerada como querida e a origem de toda ação localizada na consciência assim a mais fundamental falsificação da moeda em psicológicas em questões psicológicas transformou-se em princípio da psicologia mesmo hoje quando encetamos o movimento inverso quando nós imoralistas buscamos com toda a energia retirar novamente do mundo o conceito de culpa e o conceito de castigo e deles purificar a psicologia a história a natureza as sanções e instituições sociais não existem a nossos olhos adversários mais radicais do que os teólogos que mediante o conceito de ordem moral do mundo continuam a empestear a inocência do vir a ser com culpa e castigo o cristianismo é uma metafísica do carrasco 8 qual pode ser a nossa doutrina que ninguém dá ao ser humano suas características nem Deus nem a sociedade nem seus pais e ancestrais nem ele próprio o contrassenso dessa última ideia rejeitada foi ensinado como liberdade inteligível por Kant e talvez já por Platão ninguém é responsável pelo fato de existir por ser assim ou assado por se achar nessas circunstâncias nesse ambiente a fatalidade do seu ser não pode ser destrinchada da fatalidade de tudo o que foi e será ele não é a consequência de uma intenção uma vontade uma finalidade próprias com ele não se faz a tentativa de alcançar um ideal de ser humano ou um ideal de felicidade ou um ideal de moralidade é absurdo querer empurrar o seu ser para uma finalidade qualquer nós é que inventamos o conceito de finalidade na realidade não se encontra finalidade cada um é necessário é um pedaço de destino pertence ao todo estar no todo não há nada que possa julgar medir comparar condenar nosso ser pois isto significaria julgar medir comparar e condenar o todo mas não existe nada fora do todo o fato de que ninguém ninguém mais é feito responsável de que o modo do ser não pode ser remontado a uma causa prima de que o mundo não é a humanidade nem como sensório nem como espírito apenas isto é a grande libertação somente com isso é novamente estabelecida a inocência do vir a ser o conceito de Deus foi até agora a maior objeção a existência nós negamos Deus nós negamos a responsabilidade em Deus apenas assim redimimos o mundo capítulo 7 os melhoradores da humanidade 1 conhece-se minha exigência ao filósofo de colocar-se além do bem e do mal de ter a ilusão do julgamento moral abaixo de si tal exigência resulta de uma percepção que fui primeiro a formular de que não existem absolutamente fatos morais o julgamento moral tem isso em comum com o religioso crer em realidades que não são realidades moral é apenas uma interpretação de determinados fenômenos mas precisamente uma má interpretação o julgamento moral é parte como religioso de um estágio de ignorância em que falta inclusive o conceito de real a distinção entre real e imaginário de modo que verdade nesse estágio designa coisas que agora chamamos de quimeras portanto o julgamento moral nunca deve ser tomado ao pé da letra assim ele constitui apenas contrassenso mas como semiótica é inestimável revela ao menos para os que sabem as mais valiosas realidades das culturas e interioridades que não sabiam o bastante para compreenderem a si próprias moral é apenas linguagem de signos sintomatologia sintomatologia é preciso saber antes de que se trata para dela tirar proveito 2 eis um primeiro exemplo bastante provisoriamente sempre se quis melhorar os homens sobretudo a isso chamava-se moral mas sob a mesma palavra se escondem as tendências mais diversas tanto o amansamento da besta homem como o cultivo de uma determinada espécie de homem foram chamados de melhora somente esses termos zoológicos exprimem realidades realidades é certo das quais o típico melhorador o sacerdote nada sabe nada quer saber chamar a domesticação de um animal sua melhora é a nossos ouvidos quase uma piada quem sabe o que acontece nas menageres duvida que a besta seja ali melhorada ela é enfraquecida tornada menos nocivo mediante o depressivo afeto do medo mediante dor fome feridas ela se torna uma besta doentia não é diferente que o homem do mar que o sacerdote melhorou na alta idade média quando de fato a igreja era sobretudo uma menagerie os mais belos exemplares da besta louro eram caçados em toda parte foram melhorados por exemplo os nobres germanos mas que aparência tinha depois esse germano melhorado conquistado para o claustro a de uma criatura de homem de um aborto tornara-se um pecador estava numa jaula tinha-no tinha-no encerrado entre conceitos terríveis ali jazia ele doente miserável malevolente consigo mesmo cheio de ódio para os impulsos da vida cheio de suspeita de tudo o que ainda era forte e feliz em suma um cristão em termos fisiológicos na luta contra a besta tornar doente pode ser o único meio de enfraquecê-la isto compreendeu a igreja ela estragou o ser humano ela o debilitou mas reivindicou tê-lo melhorado 3 tomemos o outro caso do que chamam moral o do cultivo de uma determinada raça e espécie o mais formidável exemplo dele é fornecido pela moral indiana sancionada como religião na forma da lei de Manu aí se propõe a tarefa de cultivar não menos que quatro raças de vez uma sacerdotal uma guerreira uma de mercadores e agricultores e por fim uma raça de servidores os sudras evidentemente aí já não estamos entre domadores de animais uma espécie de homem cem vezes mais grande e mais razoável é o pressuposto para simplesmente conceber o plano de tal cultivo respira-se aliviado quando se deixa o ar cristão de doença e mais morra e se adentra em um mundo mais são mais elevado mais amplo quão miserável é o novo testamento ao lado de Manu como cheira mal mas também essa organização tinha necessidade de ser terrível dessa vez não em luta com a besta mas com a noção oposta a essa o homem do não cultivo o homem lixórdia o chandala e novamente não teve outro recurso para torná-lo inofensivo a não ser torná-lo doente era com a luta com o grande número talvez nada contrarie mais nossa sensibilidade do que essas medidas de proteção da moral indiana o terceiro edito por exemplo avadana sastra um primeiro o dos vegetais impuros decreta que a única alimentação permitida aos chandalas seja alho e cebola visto que as escrituras sagradas proíbem dar-lhes cereais ou frutos que contenham grãos ou água ou fogo o mesmo edito estabelece que a água que necessitam não pode ser retirada dos rios nem das fontes ou dos lagos mas somente das vias de acesso aos pântanos e dos buracos deixados pelos pés dos animais igualmente lhes é proibido lavar sua roupa e lavar a si mesmos pois a água que lhes é concedida graciosamente pode ser usada apenas para matar a sede por fim a proibição de as mulheres sudras assistirem as mulheres chandalas no parto e também de essas últimas assistirem uma a outra o resultado de tal policiamento sanitário não deixou de aparecer epidemias assassinas horríveis doenças venéreas e depois novamente a lei da faca prescrevendo a circuncisão dos meninos e a remoção dos pequenos lagos das meninas o próprio Manu diz os chandalas são fruto do adultério do incesto e do crime esta é a consequência necessária do cultivo do conceito de cultivo eles só devem ter por vestimenta os farrapos dos cadáveres por louça vasilhames quebrados por adornos pedaços de ferro pedaços velhos de ferro por culto religioso somente os maus espíritos eles devem errar entre um lugar e outro sem descanso eles proibido escrever da esquerda para a direita e servir-se da mão direita para escrever o uso da mão direita e da escrita da esquerda para a direita é reservado aos virtuosos as pessoas de raça 4 essas disposições são muito instrutivas nelas temos a humanidade ariana totalmente pura totalmente primordial vemos que o conceito de sangue puro é o oposto de um conceito inócuo por outro lado torna-se claro em qual povo se eternizou o ódio o ódio deixandola a essa humanidade onde ele se tornou religião onde se tornou gênio desse ponto de vista os evangelhos são um documento de primeira ordem e mais ainda o livro de Enoch o cristianismo de raiz judaica é compreensível apenas como produto deste solo representa o movimento oposto a toda moral do cultivo da raça do privilégio é a religião anti-ariana par excelência por excelência o cristianismo a trêsvaloração de todos os valores arianos o triunfo dos valores chandalas o evangelho pregado aos pobres aos baixos a revolta geral de todos os pisoteados miseráveis malogrados e desesfavorecidos contra a raça aí morredoura vingança chandala como religião do amor 5 a moral do cultivo e a moral da domesticação são inteiramente dignas uma da outra nos meios de que se imporem podemos colocar como princípio máximo que para fazer moral é preciso ter a vontade incondicional do oposto este é o grande inquietante problema que persegui mais longamente a psicologia dos melhoradores da humanidade um fato pequeno e no fundo modesto o da chamada piafraus mentira piedosa permitiu-me o primeiro acesso a este problema a piafraus a herança de todos os filósofos e sacerdotes que melhoraram a humanidade nem Manu nem Platão nem Confúcio nem os mestres judeus e cristãos duvidaram jamais de seu direito a mentira não duvidaram de outros direitos expresso numa fórmula pode-se dizer todos os meios pelos quais até hoje quis se tornar moral a humanidade foram fundamentalmente imorais capítulo 8 o que falta aos alemães 1 entre os alemãos os alemães não basta ter espírito nos dias de hoje é preciso tomá-lo arrogar-se espírito talvez eu conheça os alemães talvez possa até dizer-lhes algumas verdades a nova alemanha representa um enorme quântum de capacidades herdadas e adquiridas de modo que por algum tempo ela pode gastar prodigamente o tesouro acumulado de energias não foi uma cultura elevada que com ela ganhou ascendência menos ainda um gosto delicado uma nobre beleza dos instintos mas virtudes mais viris do que as que qualquer outro país da Europa é capaz de mostrar muito ânimo e respeito de si própria muita segurança no trato na reciprocidade dos deveres muita laboriosidade muita perseverança e uma moderação herdada que carece antes de aguilhão que de freios acrescento aqui que ainda se obedece sem que a obediência humilhe e ninguém despreza seu adversário vê-se que quero ser justo com os alemães nisso não gostaria de serem fiel a mim mesmo também devo portanto colocar minha objeção a eles paga-se caro por chegar ao poder o poder imbeciliza os alemães já foram chamados de povo de povo de pensadores ainda pensam atualmente os alemães agora se entediam com o espírito eles agora desconfiam do espírito a política devora toda seriedade perante coisas realmente espirituais Alemanha Alemanha acima de tudo este foi receio o fim da filosofia alemã existem filósofos alemães existem poetas alemães existem bons livros alemães perguntam-me na Europa eu enrubeço mas com a valentia que me é própria mesmo em casos desesperados respondo sim Bismarck deveria eu também confessar que livros são lidos atualmente maldito instinto de mediocridade 2 o que o espírito alemão poderia ser quem já não teve seus pensamentos melancólicos a respeito disso mas esse povo se imbeciliza voluntariamente há quase mil anos em nenhum outro lugar se abusou tão viciosamente dos dois grandes narcóticos europeus o álcool e o cristianismo ultimamente se juntou a eles um terceiro que sozinho bastaria para liquidar toda sutil e audaz agilidade do espírito a música nossa constipada e constipadora música alemã quanta enfadonha gravidade paralisia umidade hobby de dormir quanta cerveja há na inteligência alemã como é possível que homens jovens que devotam a existência aos objetivos mais espirituais não percebam dentro de si o primeiro instinto da espiritualidade o instinto da autoconservação do espírito e bebam cerveja o alcoolismo da juventude instruída talvez não chegue a pôr em dúvida sua instrução instrução pode ser até ser um grande heredutico erudito sem ter espírito mas em qualquer outro aspecto será um problema onde não seria ela encontrada a suave degeneração que a cerveja produz no espírito certa vez num caso que quase se tornou célebre eu pus o dedo numa tal degeneração a de nosso primeiro livre pensador alemão o inteligente David Strauss em autor de um evangelho de cervejaria e de uma nova fé não foi em vão que ele fez suas juras à graciosa morena em versos fidelidade até a morte 3 falei do espírito alemão que ele se torna mais grosseiro que se torna raso isso basta? no fundo o que me assusta é algo bem diferente como a seriedade alemã a profundidade alemã a paixão alemã nas coisas do espírito vai regredindo cada vez mais a patos mudou não apenas o intelecto tenho contato aqui e ali com universidades alemãs que atmosfera reina entre os seus eruditos que desolada que satisfeita e morna espiritualidade seria uma profunda incompreensão se aqui me apresentassem a título de objeção a ciência alemã e além disso prova de que não leram sequer uma palavra minha nos últimos 17 anos não me cansei de enfatizar a influência desespiritualizante de nossa atual prática da ciência a dura vida de ilotas a que a enorme extensão das ciências condena hoje em dia cada um é um dos motivos principais porque naturezas de compreensão mais rica mais plena mais profunda já não acham educação e educadores que lhes sejam adequados nada prejudica mais nossa cultura do que o excesso de pretenciosos mandriões e humanidades fragmentárias nossas universidades são a contra gosto a verdadeiras estufas para tal espécie de atrofia dos instintos do espírito e toda a Europa já tem noção disso a grande política não engana ninguém a Alemanha é tida cada vez mais como a terra chata da Europa ainda procuro por um alemão com o qual eu poderia ser sério a minha maneira e tanto mais por um por um com o qual me permitiria ser jovial crepúsculo dos ídolos a quem hoje compreenderá de que seriedade um eremita aqui se recupera o mais incompreensível em nós é a jovialidade 4 faça-se um breve cálculo não é somente palpável que a cultura alemã declina também não falta razão suficiente para isso ninguém afinal pode despender mais do que aquilo que tem isso vale para indivíduos isso vale para povos se a pessoa se dedica a poder grande política economia comércio mundial parlamentarismo interesses militares se depende para esse lado o quanto se despende para esse lado o quanto de entendimento seriedade vontade autossuperação que é então ele faltará no outro lado a cultura e o estado não agem engano a respeito disso são antagonistas estado cultural é apenas uma ideia moderna um vive do outro um prospera à custa do outro todas as grandes épocas da cultura são tempos de declínio político o que é grande no sentido cultural é apolítico mesmo antipolítico o coração de Goethe abriu-se ante o fenômeno Napoleão e fechou-se ante as guerras da delibertação no mesmo instante em que a Alemanha se alça como grande potência a França adquire renovada importância como potência cultural já agora muita seriedade nova muita paixão nova do espírito migrou para Paris a questão do pessimismo por exemplo a questão Wagner quase todas as questões psicológicas e artísticas são lá examinadas de modo incomparavelmente mais sutil e cabal do que na Alemanha os alemães são mesmo incapazes dessa espécie de seriedade na história da cultura europeia a ascensão do Reich significa sobretudo uma coisa uma mudança do centro de gravidade em toda parte se sabe no principal que continua sendo a cultura os alemães já são já não são considerados as pessoas perguntam vocês têm ao menos um espírito que conte para a Europa como o seu Goethe seu Hegel seu Henrik Heine seu Schopenhauer contava não cessa de causar espanto que não haja mais um único filósofo alemão 5 o inteiro sistema de educação superior da Alemanha perdeu o mais importante o fim assim como os meios para o fim esqueceu-se que educação formação é o fim e não o Reich que para esse fim é necessário o educador e não professores de ginásios e eruditos universitários precisa-se de educadores que sejam eles próprios educados espíritos superiores nobres provados a cada momento provados pela palavra e pelo silêncio de culturas maduras tornadas doces não os doutos grosseirões que ginásio e universidade hoje oferecem aos jovens como amas de leite superiores faltam os educadores fora as mais raras exceções a primeira condição para a educação daí o declínio da cultura alemã uma dessas raríssimas exceções é meu venerável amigo Jacob Burkhardt na Basileia sobretudo a ele a Basileia deve sua preeminência em humanidade o que as escolas superiores da Alemanha realmente alcançam é um brutal adestramento a fim de com maior perda possível de tempo tornar útil utilizável para o estado um grande número de homens jovens educação superior e grande número duas coisas que se contradizem de antemão qualquer educação superior pertence apenas à exceção é preciso ser privilegiado para ter direito e tão elevado privilégio a tão elevado privilégio todas as coisas grandes todas as coisas velas não podem jamais ser um bem comum o belo é para poucos o que determina o declínio da cultura alemã o fato de educação superior não mais ser prerrogativa o democratismo da formação tornada geral vulgar sem esquecer que os privilégios militares impõem formalmente a excessiva frequentação das escolas superiores ou seja sua decadência a ninguém mais é dado na Alemanha de hoje proporcionar aos filhos uma educação nobre nossas escolas superiores são todas direcionadas para a mais ambígua mediocridade com seus professores planos de ensino metas de ensino e em toda parte vigora uma pressa indecente como se algo fosse perdido se o jovem de 23 anos ainda não estivesse pronto ainda não tivesse resposta para a pergunta amor qual profissão um tipo superior de homem permitam-me dizer não gosta de profissão justamente porque sabe que tem vocação ele tem tempo toma tempo não pensa em ficar pronto aos 30 anos alguém é no sentido da cultura elevada um iniciante uma criança são um escândalo os nossos ginásios abarrotados nossos sobrecarregados estupidificados professores ginasiais para tomar a defesa dessas condições como recentemente fizeram os professores de Heidelberg para isso pode haver causas razões não há 6 agora apresentarei para não faltar com minha natureza que é afirmativa e só indiretamente só involuntariamente tem algo a ver com a contradição e a crítica as três tarefas pelas quais se necessita de educadores deve-se aprender a ver aprender a pensar aprender a falar e escrever o objetivo nos três casos é uma cultura nobre aprender a ver habituar o olho ao sossego a paciência a deixar as coisas se aproximarem adiar o julgamento aprender a rodear e se indir o caso individual de todos os lados esta é a primeira preparação para a espiritualidade não reagir de imediato a um estímulo e sim tomar em mãos os instintos inibidores excludentes aprender a ver tal como o entendo é aproximadamente o que a linguagem não filosófica chama de vontade forte o essencial aí não é querer ser capaz de prorrogar a decisão toda toda não espiritualidade toda vulgaridade se baseia na incapacidade de resistir a um estímulo tem-se que reagir segue-se todo o impulso em muitos casos esse ter que já é efermedade declínio sintoma de esgotamento quase tudo o que a crueza não filosófica designa como vício é apenas essa incapacidade fisiológica de não reagir uma aplicação prática do ter aprendido a ver como aprendente a pessoa se torna lenta desconfiada recalcitrante inicialmente deixa aproximarem-se coisas desconhecidas novas de todo tipo com hostil tranquilidade recuará as mãos diante dela manter as portas todas abertas servilmente prostrar-se ante cada pequenino fato sempre estar disposto a lançar-se no lugar de a mergulhar nos outros e em outras coisas em suma a célebre objetividade moderna é mau gosto é ignóbil por excelência 7 aprender a pensar não há mais noção disso em nossas escolas mesmo nas universidades mesmo entre os autênticos doutores da filosofia começa a desaparecer a lógica como teoria como prática como ofício leia-se livros alemães já não se tem a mais remota lembrança de que para pensar é necessária uma técnica um plano de estudo uma vontade de mestria de que o pensar deve ser aprendido tal como a dança deve ser aprendida como uma espécie de dança quem entre os alemães ainda conhece por experiência o sutil calafrio que os pés ligeiros em coisas espirituais transmitem a todos os músculos a dura inépcia das maneiras espirituais a mão canhestra ao tocar isso é a tal ponto alemão que no exterior chegam a confundi-lo com o caráter alemão o alemão não tem dedos para nuances o simples fato de os alemães terem suportado seus filósofos sobretudo o mais deformado a leijão do conceito que jamais existiu o grande Kant dá uma boa ideia da graça alemã pois não se pode excluir a dança em todas as formas da educação nobre saber dançar com os pés com os conceitos com as palavras ainda tenho que dizer que é preciso saber dançar com a pena que é preciso aprender a escrever mas nesse ponto eu me tornaria completamente enigmático para os leitores alemães capítulo 9 incursões de um ex-temporâneo 1 meus impossíveis Sêneca ou o toreador da virtude Rousseau ou o retorno à natureza impures naturalibus Schiller ou o trombeteiro moral de Sackingen Dante ou a hiena que escreve poesia nos túmulos Kant ou Kent como caráter inteligível Victor Hugo ou o farol no mar do absurdo Liszt ou a escola da agilidade com as mulheres George Sand ou Lactea Ubertage em linguagem clara a vaca leiteira com belo estilo Michelet ou o entusiasmo que despe a jaqueta Carlyle ou o pessimismo como o almoço mal digerido John Stuart Mill ou a clareza ofensiva Les frères de Goncourt ou os dois ajaxes em luta com Homero música de Offenbach Zola ou a alegria de cheirar mal 2 Renan Teologia ou a corrupção da razão pelo pecado original o cristianismo testemunha disso é Renan que quando arrisca um sim ou não ou um não de natureza mais geral erra o alvo com uma pessoa com penosa regularidade ele gostaria por exemplo de unir la science a ciência e la nobreza mas a ciência é coisa da democracia isso é algo bem palpável ele deseja com ambição nada pequena representar um aristocratismo do espírito mas ao mesmo tempo põe-se de joelhos ante a doutrina oposta o evangelho dos humildes e não apenas de joelhos de que serve todo o livre pensamento toda a modernidade zombaria e volúvel flexibilidade se em suas entranhas o indivíduo permanece cristão católico e até sacerdote Renan tem sua inventividade na sedução exatamente como um jesuíta e um confessor a sua espiritualidade não falta um amplo sorriso de padre como todo sacerdote ele se torna perigoso apenas quando ama ninguém o iguala nisso em adorar de uma maneira mortalmente perigosa esse espírito de Renan um espírito que enfraquece o nervo é uma fatalidade mais para a pobre doente doente da vontade 3 Sente Beulge nada viriu nele cheio de mesquinha raiva a todos os espíritos viris vagueia ao redor sutil curioso entediado espreitador no fundo uma personalidade de mulher com feminina avidez de vingança e feminina sensualidade como psicólogo um gênio da media medicância maledicência inesgotavelmente rico em meios para isso ninguém sabe como ele misturar veneno e louvor plebeu nos instintos mais baixos e aparentado ao recentemente de Rousseau por conseguinte romântico por debaixo de todo romantismo rosna e anseia o instinto de vingança de Rousseau revolucionário mas ainda toleravelmente refreado pelo medo sem liberdade perante tudo o que tem força opinião pública academia corte até mesmo corte royal irritado com tudo o que é grande nos homens e nas coisas com tudo o que acredita em si mesmo poeta e meio mulher suficiente para perceber o que é grande como o poder sempre encolhido como aquele famoso verme pois continuamente se sente visável enquanto crítico sem medida firmeza e medula com a língua do libertin libertino cosmopolita para muitas coisas mas sem a coragem sequer para admitir a libertinagem enquanto historiador sem filosofia sem o poder do olhar filosófico por isso rejeitando a tarefa de julgar em todas as questões principais exibindo a objetividade como máscara comporta-se diferentemente em relação a todas as coisas em que um gosto refinado experimentado é a instância suprema então tem realmente a coragem e o prazer consigo mesmo então é mestra em alguns aspectos uma versão preliminar de Valdelare 4 a imitatio Christ imitação de Cristo está entre os livros que não consigo ter nas mãos sem sentir uma resistência fisiológica exala um aroma de eterno feminino para o qual é preciso ser francês ou Wagneriano esse santo tem uma forma de falar do amor que desperta a curiosidade até mesmo das pares e entes disseram-me que esse inteligente jesuíta a conte que empreende que pretendeu conduzir seus franceses a Roma pela via indireta da ciência inspirou-se nesse livro acredito a religião do coração 5 G. Elias eles se livraram do Deus cristão e agora acreditam mais ainda que tem de se apegar a moral cristã esta esta é uma coerência inglesa não vamos censurá-la nas mulheres morais a la Elias na Inglaterra para cada pequena emancipação da teologia é preciso reabilitar-se com o fanático moral de forma apobrante como o fanático moral de forma apobrante esta é a penitência que lá se paga para nós é diferente quando se abandona a fé cristã subtrai-se de si mesmo também o direito a moral cristã esta não é absolutamente algo evidente em si precisamos sempre enfatizar esse ponto apesar dos cabeças ocas ingleses o cristianismo é um sistema uma visão elaborada e total das coisas se arrancamos dele um conceito central a pé em Deus despedaçamos também o todo já não temos nada de necessário nas mãos o cristianismo supõe que o homem não sabe não pode saber o que para ele é bom e o que é mal acredita em Deus o único a saber a moral cristã é uma ordem sua origem é transcendente ela está além de toda a crítica de todo direito a crítica ela tem a verdade apenas se Deus for verdade ela se sustenta ou cai com a fé em Deus se os ingleses realmente acreditam saber por si intuitivamente o que é bom e o que é mal se portanto julgam não mais necessitar do cristianismo como garantia da moral isso mesmo é consequência do domínio do juízo de valor cristão e expressão da força e profundidade desse domínio de modo que a origem da moral inglesa foi esquecida de modo que a natureza muito condicionada de seu direito à existência não é mais percebida para o inglês a moral não é ainda um problema 6 George Sand li as primeiras letras de um voyage cartas de um viajante como tudo o que vem de Rousseau falsas infladas exageradas não suporto esse estilo de papel de parede multicor tampouco a ambição plebeia de sentimentos generosos o pior sem dúvida é a coqueteria feminina com traços masculinos com maneiras de jovens mal educados como deve ter sido fria em tudo isso essa artista intolerável ela se ela se dava a corda como a um relógio e escrevia fria como Hugo como Balzac como todos os românticos assim que se punham a criar e com que presunção deve ter permanecido ao fazê-lo essa fecunda vaca escritura que tinha algo de alemão no mau sentido tal como o próprio Rousseau seu mestre e que de todo mundo somente foi possível com o declínio do gosto francês mas Renan a venera 7 moral para psicólogos não cultivar psicologia barata nunca observar por observar isso produz uma ótica falsa uma visão de só eslaio algo forçado e exagerado vivência como desejo de vivência isto não dá certo não se pode olhar para si mesmo ao vivenciar toda a olhada se torna aí um mau olhado um psicólogo nato cuida instintivamente de não ver apenas para ver o mesmo vale para um pintor nato ele nunca trabalha conforme a natureza deixar a cargo de seu instinto sua câmera obscura peneirar e exprimir o caso a natureza o vivenciado a consciência lhe cega apenas o que é geral a conclusão o resultado ele não conhece o voluntário a abstrair do caso singular o que acontece quando se age de outro modo por exemplo quando se cultiva a psicologia barata a maneira dos romanciers romancistas parisiências por atacado e avarejo fica-se por assim dizer a espreita da realidade leva-se toda a noite para casa um punhado de curiosidades mas veja-se o que enfim resulta disso uma série de manchas um mosaico no melhor dos casos de todo modo uma série de manchas um mosaico no melhor dos casos de todo modo algo juntado desassossegado de cores gritantes o pior nisso é alcançado pelos vancourt eles não alinham três prazes que não incomodem o olhar o olhar do psicólogo avaliada artisticamente a natureza não é um modelo ela exagera distorce deixa lacunes estudar conforme a natureza parece-me um mau indício revela sujeição fraqueza fatalismo esse prostrar-se ante os petis feitos pequenos fatos é indigno de um artista inteiro ver aquilo que é isso é próprio de um outro gênero de espíritos os anti-artísticos os factuais oito sobre a psicologia do artista para haver arte para haver alguma atividade e contemplação estética é indispensável uma pré-condição fisiológica a embriaguez a suscetibilidade de toda a máquina tem de ser primeiramente intensificada pela embriaguez antes não se chega a nenhuma arte todos os espíritos de embriaguez tem força para isso por mais diversamente ocasionados que sejam sobretudo a embriaguez da excitação sexual a mais antiga e primordial forma de embriaguez assim também a embriaguez que sucede todos os grandes desejos todos os afetos poderosos a embriaguez da festa da competição do ato de bravura da vitória de todo movimento extremo a embriaguez da crueldade a embriaguez da destruição a embriaguez sob certos influxos meteorológicos por exemplo a embriaguez primaveril ou sob a influência de narcóticos a embriaguez da vontade por fim de uma vontade carregada e a volumada o essencial na embriaguez é o sentimento de acréscimo da energia e de plenitude esse sentimento o indivíduo empresta as coisas forças a tomá-lo de nós violentas este processo se chama idealizar livremos-nos aqui de um preconceito idealizar não consiste como ordinariamente se crer em subtrair ou descontar o pequeno o secundário decisivo é isto sim ressaltar enormemente os traços principais de modo que os outros desapareçam 9 nesse estado enriquecemos todas as coisas com nossa própria plenitude o que enxergamos o que queremos enxergamos avolumado comprimido forte sobrecarregado de energia nesse estado o ser humano transforma as coisas até espelharem seu poder até serem reflexos de sua perfeição esse ter de transformar no que é perfeito é arte mesmo tudo o que ele não é se torna para ele no entanto prazer em si na arte o ser humano frui a si mesmo enquanto perfeição seria lícito imaginar um estado oposto uma específica natureza anti-artística do instinto um modo de ser que empobrecesse diluísse debilitasse todas as coisas e de fato a história é pródiga em anti-artistas assim em tais famintos da vida que necessariamente tem de somar as coisas consumi-las fazê-las mais magras este é por exemplo o caso do genuíno cristão de Pascal por exemplo um cristão que ao mesmo tempo fosse artista não existe que ninguém seja pueril e mencione Rafael ou algum cristão homeopático do século 19 Rafael dizia sim Rafael fazia sim portanto Rafael não era um cristão 10 que significam os conceitos opostos que introduzi na estética apolíneo e dionisíaco os dois entendidos como espécie de embriaguez a embriaguez apolínea mantém sobretudo o olhar excitado de modo que ele adquire a força da visão o pintor o escultor o poeta épico são visionários par excelência já no estado de ionisíaco todo o sistema efetivo é excitado e intensificado de modo que ele descarrega de uma vez por todas os seus meios de expressão e ao mesmo tempo põe para fora a força de representação imitação transfiguração transformação toda espécie de mímica e atuação o essencial continua a ser facilidade continua a ser a facilidade da metamorfose a incapacidade de não reagir de forma semelhante a determinados estéricos que também a qualquer sinal adotam qualquer papel para o homem dionisíaco é impossível não entender alguma sugestão ele não ignora nenhum indício de afeto possui um instinto para a compreensão e adivinhação no grau mais elevado ele entra em toda pele em todo afeto transforma-se continuamente a música tal como a entendemos hoje é igualmente uma excitação e descarga geral dos afetos mas ainda assim apenas o vestígio de um mundo de expressão afetiva bem mais mais pleno um mero resíduo do histrionismo dionisíaco para tornar possível a música como arte distinta foi imobilizado um certo número de sentidos sobretudo a sensibilidade muscular ao menos relativamente pois num determinado grau todo o ritmo ainda diz algo a nossos músculos de modo que o homem já não imita e representa com o corpo tudo o que sente no entanto esse é o estado dionisíaco normal o estado original de toda forma a música é a especificação dele lentamente alcançada às expensas das faculdades que eles são mais afins 11 o ator o mímico o dançarino o músico o poeta lírico são basicamente aparentados em seus instintos essencialmente um mas aos poucos se especializaram e separaram um do outro até chegar à oposição mútua o poeta lírico ficou unido ao músico por mais tempo o ator com o dançarino o arquiteto não representa nenhum estado dionisíaco nem um apolíneo aí é o grande ato de vontade a vontade que move montanhas a embriaguez da grande vontade que exige tornar-se arte os indivíduos mais poderosos sempre inspiram os arquitetos sempre inspiraram os arquitetos o arquiteto sempre esteve sob a sugestão do poder na construção devem tornar-se visíveis o orgulho o triunfo sobre a gravidade a vontade de poder arquitetura é uma espécie de eloquência do poder em formas ora persuadindo até mesmo lisonjeando ora simplesmente ordenando o mais alto sentimento de poder e segurança adquire expressão naquilo que tem grande estilo o poder que já não tem necessidade de demonstração que desdenha agradar que dificilmente responde que não sente testemunha ao seu redor que vive sem consciência de que há oposição a ele que repousa em si mesmo fatalista como uma lei entre as leis isso fala de si na forma do grande estilo 12 li a vida de Thomas Carlyle esta farce inconsciente e involuntária essa interpretação heróico-moral de estados despéticos Carlyle um homem de palavras e atitudes fortes um retor por necessidade constantemente espicaçado pelo anseio de uma forte fé e pelo sentimento de incapacidade para ela nisso um tópico um típico romântico o anseio de uma forte fé não é a prova de uma forte fé antes o contrário tendo-a podemos permitir-nos o luxo do ceticismo somos seguros o bastante firmes o bastante ligados o bastante para isso Carlyle entorpece algo em si mediante o fortíssimo fortíssimo de sua veneração por homens de forte fé e sua ira contra os menos simples ele necessita de barulho uma constante e apaixonada desonestidade consigo eis o seu próprio com isso com isso ele é e permanece interessante sem dúvida na inglaterra ele é admirado precisamente por sua honestidade ora isso é bem inglês e considerando-se que os ingleses são o povo do perfeito Kant artificialismo hipocrisia é até mesmo justo não apenas compreensível no fundo Carlyle é um ateísta inglês que busca sua honra em não o ser 13 Emerson muito mais esclarecido errante múltiplo refinado do que Carlyle sobretudo mais feliz alguém que instintivamente se nutre apenas de Ambrose que deixa de lado o que é indigesto nas coisas comparado a Carlyle um homem de gosto Carlyle que dele muito gostava dizia dele porém não nos dá suficiente para morder o que pode ser dito com justiça mas não em detrimento de Emerson Emerson tem a boa e espirituosa jovialidade que desencoraja toda a seriedade ele simplesmente não sabe quão velho já é e quão jovem ainda será ele poderia dizer de si mesmo citando Lope de Vega Jô me sucedo a mim mesmo seu espírito sempre acha motivos para estar satisfeito e até mesmo agradecido e às vezes roça a jovial transcendência daquele bom sujeito que voltou de um encontro amoroso tão com rebene como de uma coisa bem feita Ut desint vir disse agradecido Também est laudanda voluptas embora faltem as forças é de louvar volupea no entanto 14 antes Darwin no que toca a célebre luta pela vida até agora me parece apenas afirmada e não provada ela acontece mas com exceção o aspecto geral da vida não é necessidade a fome mas antes a riqueza a exuberância até mesmo o absurdo esbanjamento quando se luta luta-se pelo poder não se deve confundir maltos com a natureza mas supondo que haja essa luta e de fato ela ocorre infelizmente ela resulta no contrário do que se deseja a escola de Darwin do que talvez se poderia desejar juntamente com ela ou seja em detrimento dos fortes dos privilegiados das felizes exceções as espécies não crescem na perfeição os fracos os fracos sempre tornam a dominar os fortes pois são em maior número são também mais inteligentes Darwin esqueceu o espírito isso é inglês os fracos tem mais espírito é preciso ter necessidade de espírito para adquirir espírito ele é perdido quando não mais se necessita dele quem tem força dispensa o espírito deixem de lado pensa-se hoje na Alemanha o Reich continuará nosso entendo por espírito como se vê a cautela a paciência a astúcia a dissimulação o grande autodomínio e tudo o que seja mimica mimetismo esse último compreende boa parte do que se chama virtude quinze casuística de psicólogos este é um conhecedor dos homens para que estuda ele realmente os homens quer adquirir pequenas vantagens sobre eles ou também grandes é um político aquele é também um conhecedor dos homens e vocês dizem que com isso ele não quer nada para si que é um grande impessoal olhem mais atentamente talvez ele queira até uma vantagem pior sentir-se superior aos homens poder olhar para eles de cima não mais confundir-se com eles esse impessoal é um desprezador dos homens e o primeiro é a espécie mais humana não importa o que diga a aparência ao menos ele se coloca no mesmo plano coloca-se dentro dezesseis o tato psicológico dos alemães parece-me ser questionado por toda uma série de casos que a modéstia me impede de arrolar em um caso não me faltará um grande ensejo de fundamentar minha tese censuro aos alemães terem se equivocado quanto a Kant e sua filosofia de escapatórias como a denomino isso não foi modelo de honestidade intelectual a outra coisa que não posso ouvir é um famigerado e os alemães dizem Goethe e Schiller temo que cheguem a dizer Schiller e Goethe não conhecem ainda esse Schiller mas existem eis ainda piores escutei com meus próprios ouvidos embora apenas entre professores universitários Schopenhauer e Hartmann 17 os homens mais espirituais pressupondo-se que sejam os mais corajosos também experimentam as mais dolorosas tragédias mas justamente por isso eles honram a vida porque ela lhes opõe o seu máximo antagonismo 18 sobre a consciência intelectual nada me parece hoje mais raro do que a verdadeira hipocrisia é grande minha suspeita de que o ar brando de nossa cultura não seja favorável a esta planta a hipocrisia é própria das épocas de ferro robusta quando mesmo havendo a coação para existir para exibir outra fé não se abandonava a fé que se tinha hoje em dia ela é abandonada ou coisa mais habitual ela é acrescentada uma a ela é acrescentada uma segunda fé em qualquer um dos casos continua-se honesto sem dúvida hoje é possível um lugar de convicções bem maior do que antes impossível quer dizer permitido ou seja inofensivo daí nasce a tolerância consigo mesmo a tolerância consigo consigo permite a tolerância permite várias convicções essas essas convivem pacificamente cuidam como todos hoje em dia de não comprometer-se como nos comprometemos hoje em dia tendo coerência andando em linha reta falando coisas que admitem menos de cinco sentidos sendo genuínos é grande meu temor de que o homem moderno seja simplesmente preguiçoso demais para alguns vícios de modo que esses literalmente se extinguem todo mal que depende de uma vontade forte e talvez não haja mal sem a força da vontade degenera em virtude neste nosso ar tépido os poucos hipócritas que conheci estavam imitando a hipocrisia eram atores como como uma em cada dez pessoas nos dias de hoje 19 belo e feio nada é mais condicionado digamos limitado do que nosso sentimento do belo quem quiser pensar sobre ele separado do prazer do ser humano com o ser humano logo verá o chão ceder sobre os pés o belo em si é uma mera expressão não é sequer um conceito no belo o ser humano se coloca como medida da perfeição em casos seletos adora nele a si mesmo uma espécie não pode se não dizer sim a si mesma desse modo seu instinto mais profundo o da auto preservação e auto expansão ainda se manifesta em tais subunidades o ser humano acredita que o mundo está repleto de beleza ele esquece de si mesmo como causa dela somente ele dotou o mundo de beleza ó de uma beleza muito humana demasiado humana no fundo o ser humano se espelha nas coisas acha belo tudo o que lhe devolve a sua imagem o juízo belo é sua vaidade de espécie pois o cético pode ouvir uma leve suspeita de sussurrar esta pergunta o mundo realmente se tornou belo pelo fato de o ser humano tomá-lo por belo ele o humanizou isso é tudo mas nada absolutamente nada nos garante que justamente o ser humano constitua o modelo do belo quem sabe como ele se sairia aos olhos de um mais elevado juiz do gosto talvez ousado talvez até divertido talvez um pouco arbitrário ó divino Dionísio por que me puxas pelas orelhas perguntou Ariadne ao seu filósofo amante num daqueles célebres diálogos em Naxos acho um certo humor nas tuas orelhas Ariadne por que não são elas ainda mais cumpridas 20 nada é belo apenas o ser humano é belo toda a estética se baseia nessa ingenuidade ela é sua verdade primeira acrescentemos de imediato a segunda nada é feio exceto o ser humano que degenera com isso delimitamos a esfera do julgamento estético fisiologicamente tudo o que é feio debilita e aflige o ser humano recorda-lhe declínio perigo impotência faz com que realmente perca energia pode se medir com um dinamômetro o efeito do que é feio sempre que alguém está abatido pode sentir a proximidade de algo feio seu sentimento de poder sua vontade de poder sua coragem seu orgulho tudo isso cai com o feio aumenta com o belo num caso e no outro tiramos uma conclusão as premissas para ela são acumuladas de forma abundante no instinto o feio é entendido como sinal e sintoma de degenescência aquilo que recorda minimamente a degenerescência produz em nós o juízo de feio todo o indício de esgotamento de idade de peso de cansaço toda a espécie de falta de liberdade como a convulsão como a paralisia sobretudo o cheiro a cor a forma da dissolução da decomposição ainda que na extrema rarefação de símbolo tudo provoca a mesma reação o juízo de valor feio um ódio enrompe o que odeia aí o ser humano não há dúvida o declínio de seu tipo ele odeia a partir do mais profundo instinto da espécie nesse ódio há arrepio cautela profundidade longevidência é o mais profundo ódio que existe por causa dele a arte é profunda 21 Schopenhauer Schopenhauer o último alemão a ser tomado em consideração que é um evento europeu como Goethe como Hegel como Henrik Heine e não apenas local nacional é um caso de primeira ordem para um psicólogo a saber como tentativa maldosamente genial de levar a campo em favor de uma total depreciação nirista da vida justamente as contra instâncias as grandes auto afirmações da vontade de vida as formas exuberantes de vida ele interpretou sucessivamente a arte o heroísmo o gênio a beleza a grande compaixão o conhecimento a vontade de verdade a tragédia como manifestações consequentes da negação ou da necessidade de negação da vontade a maior falsificação de moedas psicológica que já houve na história excetuando-se o cristianismo olhando-se mais detidamente nisso ele é apenas o herdeiro da interpretação cristã com a diferença de que soube tomar o que foi rejeitado pelo cristianismo os grandes fatos culturais da humanidade e a bonar no sentido cristão isto é nirista como como caminhos para a redenção como formas preliminares da redenção como estimulantes da necessidade de redenção 22 tomarei um caso específico Schopenhauer fala da beleza com melancólico fervor porque afinal porque nela vê uma ponte pela qual se vai adiante ou se adquire sede para ir adiante ela o redime da vontade por alguns instantes ela chama a redenção para sempre em especial ele louva a beleza como redentora do cerne da vontade da sexualidade vê nela o instinto procriador negado estranho santo alguém te contradiz e eu temo que seja a natureza para que existe beleza nos sonhos cores aromas movimentos rítmicos da natureza o que faz brotar a beleza felizmente um filósofo também o contradiz uma autoridade não menor que a do divino platão assim o chama o próprio schopenhauer sustenta uma outra tese a de que toda beleza estimula a procriação de que é esse o próprio característico de seu efeito do que é mais sensual até o mais espiritual 23 platão vai mais longe ele afirma com uma inocência possível apenas para um grego não para um cristão que não haveria absolutamente filosofia platônica se não houvesse tão belos jovens em atenas a visão deles é a que lança a alma do filósofo numa vertigem erótica e não lhe dá repouso até que tenha plantado a semente das coisas elevadas num solo tão belo também um estranho santo não acreditamos em nossos ouvidos mesmo que acreditemos em platão ao menos se perceber que em atenas filosofavam de outra maneira sobretudo em público nada é menos grego que um eremita tecendo teias de aranha conceituais amor intelectual a deus ao estilo de espinosa filosofia a maneira de platão seria antes definida como uma competição erótica como aperfeiçoamento e interiorização da velha ginástica agonal e seus pressupostos o que foi gerado enfim por esse erotismo filosófico de platão uma nova forma artística do ágon helênico a dialética lembro ainda contra schopenhauer e em favor de platão que também a elevada cultura e literatura da francia clássica desenvolveu-se no terreno do interesse sexual em toda parte nela pode-se buscar a galanteria os sentidos a competição dos sexos a mulher e não se buscará em vão 24 arte pela arte a luta contra a finalidade é sempre luta contra a tendência moralizante na arte contra a sua subordinação à moral a arte pela arte significa ao diabo com a moral mas mesmo essa hostilidade revela força dominante do preconceito havendo-se excluído da arte o fim da pregação moral e do aperfeiçoamento humano não se segue daí que ela seja sem finalidade sem sentido sem objetivo em suma arte pela arte um verme que morde a própria cauda melhor nenhuma finalidade do que uma finalidade moral assim fala a mera paixão já um psicólogo pergunta o que faz toda a arte não louva não glorifica não escolhe não enfatiza com tudo isso ela fortalece ou enfraquece determinadas valorações isso é uma coisa acessória casual algo de que o instinto do artista não participa absolutamente ou não é antes o pressuposto para que o artista possa seu mais profundo instinto visa a arte não visa antes o sentido da arte a vida um desiderato de vida a arte é o grande estimulante para a vida como poderíamos entendê-la como sendo sem finalidade sem objetivo como arte pela arte permanece uma questão a arte também traz à luz muito do que é feio duro questionável na vida ela não parece com isso tirar a paixão pela vida e de fato houve filósofos que lhe emprestaram esse sentido Schopenhauer ensinou o desvincilhar-se da vontade como o propósito geral da arte e venerou o inclinar à resignação como a grande utilidade da tragédia mas isso já o dei a entender é a ótica de pessimista e mal olhado devemos recorrer aos próprios artistas que comunica de si o artista trágico não mostra ele justamente o estado sem temor ante o que é temível e questionável esse estado mesmo é altamente desejável quem o conhece lhe tributa as maiores homenagens ele o comunica tem de comunicá-lo desde que seja um artista um gênio da comunicação a valentia e liberdade de sentimento ante um inimigo poderoso ante uma sublime adversidade ante um problema que suscita o horror é esse o estado vitorioso que o artista trágico escolhe que ele glorifica diante da tragédia o que há de guerreiro em nossa alma festeja suas saturnais aquele que está habituado ao sofrimento aquele que busca o sofrimento o homem heróico exalta sua existência com a tragédia apenas a ele o artista trágico oferece o trago desta dolíssima crueldade 25 contentar-se com as pessoas manter a casa aberta em seu coração isto é liberal mas é apenas liberal pode-se reconhecer os corações capazes da hostilidade nobre pelas muitas janelas cobertas e venezianas fechadas eles mantêm fechados seus melhores aposentos por quê? porque esperam hóspedes com os quais não nos contentamos 26 já não nos estimamos suficientemente quando nos comunicamos nossas nossas verdadeiras vivências não são nada louco quase não poderiam comunicar a si próprias ainda que quisessem é que lhes faltam as palavras aquilo para o qual temos palavras já o deixamos para trás em toda fala há um grão de desprezo a linguagem parece foi inventada apenas para o que é médio mediano comunicado falante já se vulgariza com a linguagem deu uma moral para surdos mordos e outros filósofos 27 esse quadro é encantadoramente belo a mulher literária insatisfeita agitada vazia no coração e nas entranhas sempre a ouvir com penosa curiosidade o imperativo que sussurra das profundezas da sua constituição ou filhos ou livros a mulher literária suficientemente curta para compreender a voz da natureza mesmo quando ela fala latim e por outro lado suficientemente valiosa e toda para falar secretamente em francês consigo eu me verei eu me lerei eu me exalarei extasiarei e direi é possível que eu tenha tido tanto espírito 28 pois impessoais tomam a palavra nada é mais fácil para nós do que ser sábios pacientes superiores nós estilamos o óleo da indulgência e da compaixão nós somos absurdamente justos nós perdoamos tudo precisamente por isso deveríamos ser mais rigorosos conosco precisamente por isso deveríamos cultivar de quando em quando um pequeno afeto um pequeno vício afetivo talvez seja duro para nós e podemos até rir entre nós do aspecto que então assumimos mas de que adianta já não temos nenhuma outra forma de autossuperação este é nosso ascetismo nossa penitência tornar-se pessoal a virtude do impessoal 29 dê um exame de doutorado qual a tarefa de todo ensino superior fazer do homem uma máquina qual o meio para isso ele tem que aprender a enfadar-se como se consegue isso mediante o conceito do de dever quem é seu modelo para isso o filólogo ele ensina a suar quem é o homem perfeito o funcionário público que filosofia oferece a mais elevada fórmula para o funcionário público a de Kant o funcionário público como coisa em si alçado a juiz do funcionário público como fenômeno 30 o direito à estupidez o trabalhador cansado e de respiração pesada que tem o olhar bom na chão e deixa as coisas andarem como quiserem a figura típica que atualmente na época do trabalho e do Reich encontramos em todas as classes da sociedade hoje reivindica para si a arte incluindo o livro sobretudo o jornal e mais ainda as belezas da natureza a Itália o homem da tarde com os instintos selvagens adormecidos de que fala Fausto necessita do local de viraneio do banho de mar da estação de esqui de Baia e Ero e Reus em épocas tais a arte tem direito a pura teletolice como uma espécie de férias para o espírito o engenho o ânimo Wagner compreendeu isso a pura telice restaura 31 ainda um problema de dieta os meios usados por Júlio César para se defender de achar quesedores de cabeça marchas tremendas o mais simples modo de vida permanência ininterrupta ao ar livre constantes fadigas estas são em termos gerais as medidas de conservação e proteção para a extrema vulnerabilidade desta máquina sutil a trabalhar sob a mais elevada pressão que se chama gene 32 fala o imoralista nada ofende mais o gosto de um filósofo do que o ser humano enquanto deseja se o vê apenas ao agir se vê esse animal tão valente astuto perseverante mesmo mesmo perdido em labirínticas dificuldades como lhe parece digno de admiração ainda lhe funde infunde ânimo mas o filósofo lhe despreza o ser humano que deseja também o ser humano desejável e em geral todos os desiderados todos os ideais do ser humano se um filósofo pudesse ser eternilista ele o seria porque encontra o nada por trás de todos os ideais do ser humano ou nem sequer o nada mas apenas o que nada vale o que é absurdo doentio covarde cansado toda espécie de borra da taça esvaziada de sua vida o ser humano tão admirável enquanto realidade como não merece respeito na medida que deseja deve ele se espiar de ser tão capaz enquanto realidade deve compensar seu agir o retezamento da cabeça e da vontade que há em todo agir com o relaxar dos membros no imaginário e no absurdo a história de seus desideratos foi até agora parte vergonhosa do ser humano cuidemos de não gastar muito tempo na sua leitura o que justifica o ser humano é sua realidade e ela o justificará eternamente quanto maior não é o valor do ser humano real comparado a um apenas desejado sonhado mentirosamente inventado há um ser humano ideal e apenas o ser humano ideal ofende o gosto do filósofo 33 valor natural do egoísmo o egoísmo vale tanto quanto vale fisiologicamente aquele que o tem pode valer muito e pode carecer de valor e ser desprezível cada indivíduo pode ser examinado para ver se representa a linha acedente ou linha descendente da vida decidindo a respeito disso temos também um cânon para o valor de seu egoísmo se ele representa a linha em ascensão seu valor é efetivamente extraordinário e em função da totalidade da vida que com ele dá um passo adiante deve mesmo ser extremo o cuidado pela conservação pela criação do seu optimum de condições o indivíduo tal como o povo e a filosofia até hoje o entenderam é um erro afinal não é nada por si não é um átomo um elo da corrente nada simplesmente herdado de antigamente ele é toda a linha ser humano até ele mesmo se representa o desenvolvimento para baixo o declínio a crônica degeneração e e adoecimento as doenças já são em termos gerais consequências do declínio não suas causas ele tem pouco valor e mais simples equidade pede que ele subtraia o mínimo possível daqueles que vingaram ele é apenas seu parasita 34 cristão e anarquista quando o anarquista como porta-voz dos extratos declinantes da sociedade exige com bela indignação direitos justiça direitos iguais ele apenas está sob a pressão de sua cultura que não pode compreender porque sofre realmente de que é pobre de vida um instinto causal é poderoso dentro dele alguém deve ser culpado por ele se encontrar mal alguém deve ser culpado por ele se encontrar mal e a bela indignação mesma lhe faz bem para todo pobre diabo é um prazer xingar dá uma pequena embriaguez de poder já o lamento a queixa pode dar a vida um encanto que a torne suportável há uma sutil dose de vingança em toda queixa censuramos nosso estado ruim às vezes até a nossa ruindade aqueles que estão em outra condição mesmo sendo uma injustiça um privilégio ilícito se eu sou canalha você também deve ser com esta lógica se faz a revolução em caso nenhum a queixa vale a ou ela se origina da fraqueza se atribuímos nosso estado ruim a outros ou a nós mesmos a primeira coisa faz o socialista a segunda o cristão por exemplo é algo que não faz diferença o que há em comum digamos também o que há de indigno nisso é o fato de que alguém deve ser culpado por sofrer por se sofrer em suma de que o sofredor prescreve o mel da vingança para o seu sofrimento os objetos dessa necessidade de vingança como uma necessidade de prazer são causas de ocasião em toda parte o sofredor acha ocasiões para mitigar sua pequena vingança se for cristão repito encontra-as em si mesmo o cristão e o anarquista os dois são decadentes mas também quando o cristão condena denigre e enlameia o mundo ele o faz pelo mesmo instinto a partir do qual o trabalhador socialista condena denigre e enlameia a sociedade mesmo o juízo final é ainda o doce consolo da vingança a revolução que o trabalhador socialista também aguarda apenas imagina imaginada para mais adiante e o próprio além para que um além para que um além se não fosse um meio de denegrir o aquém 35 crítica da moral de decadência uma moral altruísta uma moral em que o egoísmo se atrofia é em todas as circunstâncias um mau indício isto vale para o indivíduo isto vale especialmente para os povos falta o melhor quando o egoísmo começa a faltar escolher instintivamente o que é prejudicial para si ser atraído por motivos desinteressados é praticamente a fórmula da decadência decadência não buscar sua própria vantagem isto é apenas a folha de barreira moral para cobrir um fato bem diferente ou seja filosófico fisiológico não sou mais capaz de encontrar minha vantagem desagregação dos instintos o ser humano está no fim quando se torna altruísta em lugar de dizer ingenuamente eu não valho mais nada a mentira moral diz na boca do decadente nada tem valor a vida não vale nada um tal juízo é sempre um grande perigo tem efeito contagioso em todo terreno mórbido da sociedade ele rapidamente prolifera em tropical vegetação de conceitos ora como religião cristianismo ora como filosofia schopenhauerismo os miasmas de uma tal floresta de árvores venenosas nascidas da putrefação podem envenenar a vida durante séculos durante milênios 36 moral para médicos o doente é um parasita da sociedade num certo estado é indecente viver mais tempo prosseguir vegetando em covarde dependência de médicos e tratamentos depois que o sentido da vida o direito da vida foi embora deveria acarretar um profundo desprezo na sociedade os médicos por sua vez deveriam ser os intermediários desse desprezo não apresentando receitas mas a cada dia uma dose de ter uma dose de nojo a seus pacientes criar uma nova responsabilidade a do médico para todos os casos em que o supremo interesse da vida da vida ascendente exige a mais implacável supressão e rejeição da vida que degenera por exemplo para os casos do direito a procriação do direito de nascer do direito de viver morrer orgulhosamente quando não é possível viver orgulhosamente a morte escolhida livremente a morte empreendida no tempo certo com lucidez e alegria em meio a filhos e testemunhas de modo que ainda seja possível uma real despedida em que ainda está ali aquele que se despede assim como uma real avaliação do que foi alcançado e pretendido em uma suma da vida tudo em contraste com a miserável e terrível comédia que o cristianismo fez na hora de morrer fez da hora da morte não se deve jamais esquecer em relação ao cristianismo que ele se aproveitou da fraqueza do moribundo para cometer violação da consciência e da própria maneira de morrer para formular juízos de valor sobre o indivíduo e seu passado a questão aqui desafiando todas as covardias do preconceito é estabelecer antes de tudo a apreciação correta ou seja fisiológica da chamada morte natural que afinal também não passa de uma morte não natural de um suicídio não se parece não se perece jamais por obra de outro alguém apenas de si mesmo mas a morte nas condições mais desprezíveis é uma morte não livre uma morte no tempo errado uma morte covarde por amor a vida se deveria desejar uma outra morte livre consciente sem acaso sem assalto por fim um conselho para os senhores pessimistas e outros decanentes não nos é dado nos impedir de nascer mas podemos reparar esse erro pois às vezes é um erro se alguém se elimina faz a coisa mais respeitável que existe com isso quase se merece viver a sociedade que digo eu a vida mesma tira mais proveito disso que de alguma vida na renúncia na anemia e outras virtudes os outros foram poupados dessa visão a vida foi poupada de uma objeção o pessimismo puro verde é provado apenas pela auto refutação dos senhores pessimistas há que dar um passo adiante em sua lógica não apenas negar a vida com vontade e representação como fez Schopenhauer há que primeiro negar Schopenhauer embora contagioso o pessimismo diga-se de passagem não aumenta a morbidez de uma época de uma geração como um todo ele é a sua expressão sucumbe-se a ele sucumbe-se a ele como se sucumbe a cólera é preciso já ter suficiente predisposição mórbida para isso o pessimismo não produz por si um único decadente lembrarei o resultado da estética de que os anos em que a cólera graçou não se distinguiram dos outros pelo número total dos casos de morte 37 se nos tornarmos mais morais contra a minha noção de além do bem do mal como era de esperar levantou-se toda a ferocidade do embrutecimento moral que na Alemanha como se sabe é tida como a própria moral eu teria belas histórias a contar a respeito disso sobretudo me instaram a refletir sobre a inegável superioridade de nossa época no julgamento moral o progresso realmente obtido nesse ponto comparado a nós um César Borja não poderia absolutamente ser apresentado como um homem mais elevado uma espécie de super-homem tal como faço um redator suíço do Bund chegou a compreender o sentido de meu livro não sem expressar seu respeito pela coragem para tal ousadia no fato de eu propor a abolição de todo sentimento decente muito obrigado permito-me como resposta lançar a pergunta se realmente nos tornamos mais morais o fato de todos acreditarem nisso já constitui uma objeção a isso nós homens modernos muito delicados muito suscetíveis mostrando e recebendo mil considerações imaginamos realmente que essa branda humanidade que representamos uma conquistada unanimidade na indulgência na solicitude na mútua confiança seja um positivo progresso que com isso deixamos muito para trás os homens do renascimento mas assim pensa toda época assim tem de pensar o certo é que não podemos nos colocar ou sequer nos pensar nas condições do renascimento nossos nervos não aguentariam aquela realidade muito menos nossos músculos no entanto essa incapacidade não demonstra um progresso mas apenas outra constituição mais tardia mais fraca delicada suscetível a partir da qual se produz necessariamente uma moral rica em consideração se dispensássemos mentalmente nossa delicadeza e natureza tardia nosso envelhecimento fisiológico nossa moral da humanização perderia de imediato seu valor em si nenhuma moral tem valor até inspiraria desprezo em nós por outro lado não há dúvida de que nós modernos com nossa humanidade espessamente alcochoada que de modo nenhum quer bater em alguma pedra ofereceríamos aos contemporâneos de César a Borgia uma comédia de morrer de rir de fato somos involuntariamente cômicos além de qualquer maneira além de qualquer medida com nossas virtudes modernas a diminuição dos instintos hostis e que geram desconfiança este seria nosso progresso representa só uma das consequências na diminuição geral da vitalidade custa cem vezes mais esforço mais cautela levar a efeito uma existência tão condicional e tardia as pessoas se ajudam umas às outras até certo ponto cada qual é doente cada qual é enfermeiro isso então chama-se virtude entre seres que conheciam a vida de outra forma mais plena mais prodígia mais pródiga mais transbordante isto seria chamado diferentemente talvez covardia mesquinhas moral das velhas senhoras nossa amenização dos costumes eis eis minha tese eis se quiserem minha inovação é uma consequência do declínio a natureza dura e terrível do costume pode ser ao contrário consequência do excesso de vida pois então muita coisa pode ser arriscada desafiada e também esbanjada o que antes era tempero de vida para nós seria veneno para serem diferentes também isso é uma forma de força somos igualmente velhos demais tardios demais nossa moral da simpatia contra a qual fui o primeiro a advertir isso que pode ser chamado impressionismo morale é mais uma expressão de da super excitabilidade fisiológica que é própria de tudo o que é decadente esse movimento que buscou se apresentar cientificamente com a moral da compaixão de Schopenhauer tentativa tentativa bastante infeliz é o verdadeiro movimento da de décade dense na moral e como tal tem profunda afinidade com a moral cristã as épocas fortes as culturas nobres vem como algo desprezível a compaixão o amor ao próximo a falta de amor próprio e de si próprio as épocas devem ser medidas conforme suas forças positivas e nisso a época do renascimento tão pródiga e tão rica em fatalidade surge como a última grande época e nós modernos com nosso angustiado cuidado próprio e amor ao próximo com nossas virtudes de trabalho despretensão legalidade cientificidade acumuladores econômicos maquinais como uma época fraca nossas virtudes são determinadas provocadas por nossa fraqueza a igualdade um certo assemelhamento real que acha expressão apenas na teoria de direitos iguais é essencialmente a própria é essencialmente própria do declive o fosso entre um ser humano e outro entre uma classe e outra a multiplicidade de tipos a vontade de ser si próprio de destacar-se isso que denomino patos da distância é característico de toda época forte a tensão a distância entre os extremos torna-se hoje cada vez menor por fim os próprios extremos se apagam até atingir a semelhança todas as nossas teorias e constituições de estado sem excluir absolutamente o raio fecha de mão são decorrências consequências necessárias do declínio o inconsciente efeito da década assenhorou-se até dos ideais de ciências particulares em objeção a toda a sociologia de inglaterra e frança continua sendo que ela conhece por experiência apenas as formas decaídas de sociedade e muito ingenuamente toma os próprios instintos decaídos como norma dos juízos de valor sociológico a vida declinante o decréscimo de toda força organizadora isto é separadora abridora de fossos sub e sobre ordenadora é formulada como um ideal na sociologia de hoje nossos socialistas são decadentes mas também o senhor Herbert Spencer é um decadente ele vê o triunfo do altruísmo como algo desejável 38 meu conceito de liberdade às vezes o valor de uma coisa não se acha naquilo que se obtém com ela mas naquilo que por ela se paga aquilo que nos custa darei um exemplo as instituições liberais deixam de ser liberais logo que são alcançadas não há depois nada tão radicalmente prejudicial à liberdade quanto às instituições liberais sabe-se muito bem o que trazem consigo elas minam a vontade de poder elas são o nivelamento de montes e vales alçado à condição de moral elas tornam os homens pequenos covardes e ávidos de prazer com elas triunfa a cada vez o animal de rebanho liberalismo em outras palavras animalização em rebanho as mesmas instituições produzem efeitos bastante diferentes enquanto se luta por elas então realmente promovem a liberdade de maneira poderosa observando mais detidamente é a guerra que produz esses efeitos a guerra por instituições liberais que como guerra faz perdurarem os instintos iliberais e a guerra educa para a liberdade pois o que é liberdade ter a vontade de responsabilidade por si próprio preservar a distância que nos separa tornar-se mais indiferente a labuta dureza privação até mesmo a vida estar disposto a sacrificar seres humanos a sua causa não excluindo a si mesmo liberdade significa que os instintos viris que se deleitam na guerra e na vitória predominam sobre outros instintos os da felicidade por exemplo o ser humano que se tornou livre e tanto mais ainda o espírito que se tornou livre exoteia a desprezível espécie de bem-estar com o que sonham pequenos lojistas cristãos vacas mulheres ingleses e outros democratas o homem livre é guerreiro como se mede a liberdade tanto em indivíduos como em povos conforme a resistência que tem de ser vencida conforme o esforço que custa ficar em cima o mais elevado tipo de homens livres deve ser buscado ali onde é continuamente superada a mais alta resistência a cinco passos da tirania junto ao limiar do perigo da servidão isso é psicologicamente verdadeiro se por tiranos compreendemos instintos implacáveis e terríveis que provocam o máximo de autoridade e disciplina para consigo Júlio César sendo o tipo mais belo isso também é politicamente verdadeiro basta que se percorra a história os povos que tiveram algum valor que se tornaram de valor nunca se tornaram assim sob instituições liberais o grande perigo fez deles algo que merece respeito o perigo que nos faz reconhecer que nos faz conhecer nossos recursos nossas virtudes nossas armas e defesas nosso espírito que nos compere a ser fortes primeiro princípio há que ter necessidade de ser forte senão jamais chegamos a ser aqueles grandes viveiros para uma forte a mais forte espécie de gente que até hoje existiu as comunidades aristocráticas da espécie de Roma e Veneza entendiam a liberdade no mesmo exato sentido em que eu entendo a palavra como algo que se tem e não se tem que se quer que se conquista 39 crítica da modernidade nossas instituições nada mais valem acerca disso há unanimidade o problema não está ligado a elas mas a nós depois que perdemos todos os instintos dos quais nascem as instituições estamos perdendo as instituições mesmas porque não mais prestamos para elas o democratismo sempre foi a forma de declínio da força organizadora já em humano demasiado humano livro 1 página 318 caracterizei a moderna democracia juntamente com suas meias realidades como o reich alemão como forma declinante do estado para que haja instituições é preciso haver uma espécie de vontade de instinto de imperativo antiliberal até a malvadeza a vontade de tradição de autoridade de responsabilidade por séculos adiante de solidariedade entre cadeias de gerações para a frente e para trás em infinito estando presente essa vontade algo como o império romano é fundado ou como a rússia o único poder que hoje tem durabilidade que pode esperar que pode ainda prometer algo rússia o conceito contrário a miserável divisão europeia em pequenos estados e ao nervosismo europeu que a fundação do reich alemão fez entrar numa fase crítica o ocidente inteiro não tem mais os instintos de que nascem as instituições de que nasce o futuro talvez nada contrarie tanto o seu espírito moderno vive-se para hoje vive-se rapidamente vive-se irresponsavelmente eis precisamente o que se chama liberdade o que de instituições faz instituições é desprezado odiado rejeitado acredita-se correr o perigo de uma nova escravidão tão logo a palavra autoridade é ouvida a esse ponto vai a decadência no instinto de valor de nossos políticos de nossos partidos políticos eles instintivamente preferem aquilo que dissolve que apressa o fim testemunha disso é o casamento moderno ele claramente perdeu toda a racionalidade mas isso não constitui objeção ao casamento e sim a modernidade a racionalidade do casamento estava na responsabilidade legal única do homem com isso o casamento tinha um centro de gravidade enquanto agora a manca das duas pernas a racionalidade do casamento restava em sua indissolubilidade por princípio com isso adquiriu um tom capaz de fazer-se ouvir gerante o acaso de sentimento paixão e momento estava igualmente na responsabilidade das famílias pela escolha dos noivos a crescente indulgência para o casamento por amor praticamente eliminou o fundamento do matrimônio aquilo que faz dele uma instituição jamais jamais em tempo algum uma instituição é fundada numa idiosincrasia não se funda o matrimônio como disse no amor ele é fundado no instinto sexual no instinto de posse mulher e filho como posses no instinto de dominação que incessantemente organiza para si a menor formação do domínio a família que necessita de filhos e herdeiros para assegurar também fisiologicamente a medida que alcançou de poder influência e riqueza para preparar longas tarefas e a solidariedade de instinto entre os séculos o casamento como instituição já compreende em si a afirmação da maior e mais duradoura forma de organização quando a sociedade mesma não pode garantir se como um todo até as mais remotas gerações por vir não há sentido no casamento o casamento moderno perdeu seu sentido portanto está sendo abolido 40 a questão dos trabalhadores a rapidez no fundo a degeneração de instinto que é hoje a causa de toda a estupidez está em haver uma questão dos trabalhadores sobre determinadas coisas não se colocam questões primeiro imperativo do instinto não consigo ver o que se pretende fazer com o trabalhador europeu depois de tê-lo transformado numa questão ele se acha bem demais para não pedir cada vez mais de maneira cada vez mais imodesta ele tem afinal o grande número a seu favor foi-se totalmente a esperança de aí se formar como classe uma espécie modesta e satisfeita de homem um tipo chinês e haveria racionalidade nisso seria mesmo uma necessidade o que se fez tudo para já destruir em germe o pressuposto para isso liquidou-se completamente com a mais irresponsabilidade leviendade irresponsável leviendade os instintos mediante os quais o trabalhador se torna possível como classe possível para si mesmo tornaram-no apto para o serviço militar deram-lhe o direito de associação o direito ao voto político como admirar que hoje ele já sinta sua existência como uma calamidade expresso moralmente como injustiça mas que querem pergunto mais uma vez querendo-se um fim é preciso querer também os meios querendo-se escravos é uma tolice educados para senhores 41 liberdade que não me acara em tempos como o de hoje abandonar-se aos próprios instintos é uma fatalidade é uma fatalidade mas esses instintos contradizem perturbam destroem um ao outro já defini o moderno como a autocontradição fisiológica a racionalidade na educação requeriria que sob uma pressão férrea ao menos um desses sistemas de instintos fosse paralisado para permitir um a um outro ganhar forças tornar-se forte tornar-se senhor hoje para tornar possível o indivíduo seria necessário primeiro podá-lo possível isto é inteiro sucede o oposto a reivindicação da independência de livre desenvolvimento de laissé-alé é feita com maior fervor precisamente por aqueles para os quais nenhuma rédea seria curta demais isso vale em políticos em assuntos políticos isso vale na arte mas isto é um sintoma de decadência nosso moderno conceito de liberdade é mais uma vez é mais uma prova de degeneração do instinto 42 onde é necessária a fé nada é mais raro entre moralistas e santos do que a integridade talvez eles digam o contrário talvez até creiam nisso pois quando uma fé se torna mais útil mais efetiva mais convincente do que a hipocrisia consciente a hipocrisia logo se torna por instinto inocência primeiro princípio para entender os grandes santos também com os filósofos outra espécie de santos todo o seu ofício ocasiona que admitam apenas determinadas verdades aquelas pelas quais seu ofício obtém a sanção pública em linguagem kantiana verdades da razão prática eles sabem o que tem de provar nisto são práticos reconhecem uns aos outros no fato de concordarem quanto as verdades não mentirais em termos claros guarde-se meu caro filósofo de dizer a verdade 43 sussurrado no ouvido dos conservadores o que antes não se sabia o que hoje se sabe se poderia saber uma reversão um retorno em qualquer sentido e grau não é absolutamente possível nós fisiológicos fisiólogos ao menos sabemos disso mas todos os sacerdotes e moralistas acreditaram nisso eles quiseram levar a humanidade a uma medida anterior de virtude a parafusá-la a parafusá-la de volta moral sempre foi um leito de precusco mesmo os políticos imitaram nisso os pregadores da virtude também hoje a partir dos que sonham como objetivo que todas as coisas andem para trás como caranguejos mas ninguém é livre para ser caranguejo não adianta há que ir adiante quero dizer passo a passo adiante na decadência eis a minha definição do moderno progresso pode-se estorvar esse desenvolvimento e mediante esse estorvo represar recolher tornar mais veemente e mais súbita a degeneração mesma mas não é possível fazer 44 meu conceito de gênio os grandes homens como as grandes épocas são materiais explosivos em que se acha acumulada uma tremenda energia seu pressuposto é sempre histórica e fisiologicamente que por um longo período se tenha juntado poupado reunido preservado com vistas a eles que por um longo período não tenha havido explosão se a tensão no interior da massa se tornou grande demais o estímulo mais casual basta para trazer ao mundo o gênio o ato o grande destino que importa então o ambiente a época o espírito da época a opinião pública tome-se o caso de Napoleão a França da revolução e mais ainda a anterior à revolução teria gerado o tipo contrário ao de Napoleão de fato gerou-o também porque Napoleão era diferente herdeiro de uma civilização mais forte mais longa mais antiga do que a que na França se esvaía ele se tornou ali senhor ele era ali senhor os grandes indivíduos são necessários o tempo em que aparecem é casual o fato de quase sempre dominarem seu tempo ocorre por serem mais fortes mais velhos porque durante mais longo tempo se juntou com vistas a eles a relação entre um gênio e sua época é como aquela entre forte fraco ou velho e jovem a época sempre é relativamente muito mais jovem mais tênue mais imatura insegura infantil o fato de que hoje se pense de modo muito diferente sobre isso na França na Alemanha também mas isso não mas não importa de que lá a teoria do milieu meio uma verdadeira teoria de neurótico tenha se tornado sacrosanta e quase científica achando crédito até mesmo entre os fisiódromos isso não cheira bem isso provoca tristes pensamentos também na Inglaterra pensam assim mas ninguém se aflingirá com isso para os ingleses há apenas duas formas de acomodar-se ao gênio e ao grande homem democraticamente a maneira de Buckley ou religiosamente a maneira de Carlyle é extraordinário o perigo que há em grandes homens e épocas o esgotamento de todo tipo a esterilidade lhes segue os passos o grande homem é um fim a grande época a renascença por exemplo é um fim o gênio em obra em ato é necessariamente um esbanjô no fato de ele gastar tudo está a sua grandeza o instinto de autoconservação é como que suspenso a violenta pressão das forças que fluem não lhe permite nenhum cuidado ou prudência as pessoas chamam isso sacrifício louvam seu heroísmo sua indiferença para com o próprio bem-estar sua devoção a uma ideia uma grande causa uma pátria tudo mal entendidos ele flui transborda gasta a si mesmo não se poupa com fatalidade funestamente involuntariamente como o extravasar de um rio se dá involuntariamente mas como as pessoas devem muito a tais explosivos também lhe deram muito em troca por exemplo uma espécie de moral superior pois esta é a forma da gratidão humana ela compreende mal seus benfeitores 45 o criminoso e o que lhe é aparentado o tipo criminoso é o tipo do ser humano forte sob condições desfavoráveis um homem forte que tornaram doente falta-lhe a selva uma natureza e forma de existência mais livre e mais perigosa em que tudo o que é arma e armadura no instinto do homem forte tem direito a existir suas virtudes foram proscritas pela sociedade pois os instintos mais vivos de que é adotado logo se misturam com os afetos deprimentes com a suspeita o medo a infâmia mas isso é praticamente a receita para a degeneração fisiológica quem tem de fazer secretamente com demorada atenção precaução astúcia aquilo que pode fazer melhor e mais gostaria de fazer torna-se anêmico e porque somente colhe perigo perseguição infortúnio de seus instintos também seu sentimento se volta contra esses instintos ele os sente de maneira fatalista é na sociedade em nossa mansa mediana castrada sociedade que um ser natural vindo das montanhas ou das aventuras do mar necessariamente degenera em criminoso ou quase necessariamente pois existem casos em que um tal homem se revela mais forte que a sociedade o curso Napoleão é o mais célebre exemplo o testemunho de Dostoiévski é de importância para o problema que aqui se apresenta Dostoiévski o único psicólogo diga-se de passagem do qual tive algo a aprender ele está entre os mais belos golpes de sorte de minha vida mais até do que a descoberta de Estendal esse homem profundo mil vezes correto em sua baixa estima dos superficiais alemães percebeu de modo muito diverso do que esperava os detentos siberianos entre os quais viveu por um longo tempo autores de crimes graves para os quais não havia mais retorno na sociedade como sendo talhados na melhor mais dura e mais valiosa madeira gerada em terras russas generalizemos o caso do Caminovo pensemos em naturezas que por algum motivo não tem a aprovação pública que sabem que não são percebidas como benéficas como úteis aquele sentimento chandala de não ser tido como igual mas como excluído indigno impuro todas as naturezas assim tem a cor do subterrâneo dos pensamentos e ações tudo nelas fica mais pálido que naquelas cuja vida transcorre na luz do dia mas quase todas as formas de existência que atualmente distinguimos já viveram nessa atmosfera semi-tumular o caráter científico o artista o gênio o livre pensador o ator o comerciante o grande descobridor enquanto o sacerdote foi considerado o tipo supremo toda a espécie valiosa de homem foi desvalorizada chega o tempo prometo em que será visto como o inferior como o nosso chandala como a espécie mais mendaz e indecente de homem chamo chamo a atenção para o fato de que ainda agora sob o mais brando regime de costumes que já vigorou na terra ao menos na Europa toda marginalidade todo prolongado estar embaixo toda inusual e intransparente forma de existência aproxima desse tipo cuja consumação é o criminoso todos os inovadores do espírito tem na fonte por algum tempo a lívida e fatalista marca do chandala não por serem percebidos assim mas porque eles mesmos sentem o abismo terrível que os separa de tudo que é tradicional e venerado quase todo gênio conhece como um estágio no seu desenvolvimento a existência catilinária um sentimento de vingança e revolta contra tudo o que já é que não mais se torna catilina a forma preexistente a todo César 46 aqui a visão é livre pode ser elevação da alma quando um filósofo se cala pode ser amor quando ele se contradiz é possível no homem do conhecimento uma cortesia que mente alguém já disse com finura é indigno dos grandes corações espalhar a perturbação que sentem mas deve-se acrescentar que não temer o mais indigno também pode ser grandeza de alma uma mulher que ama sacrifica sua honra um homem do conhecimento que ama talvez sacrifique sua humanidade um Deus que amava se tornou judeu 47 a beleza não é a casa também a beleza de uma raça ou de uma família sua graça e benevolência nos gestos é algo pelo qual se trabalhou é tal como o gênio a conclusão do trabalho acumulado de gerações deve-se ter realizado grandes sacrifícios ao bom gosto deve-se por causa dele ter feito e deixado de fazer muita coisa o século 17 na França é admirável nos dois casos deve-se tê-lo tomado como princípio para selecionar companhia lugar vestimenta satisfação sexual deve-se ter preferido a beleza a vantagem ao hábito a opinião a inércia diretriz suprema nem diante de si mesmo se deve deixar-se ir as coisas boas são sobremaneira custosas e sempre vale a lei de que quem as possui é diferente de quem as conquista tudo o que é bom é herdado o que não é herança é imperfeito é começo em Atenas na época de Cícero o que se mostra surpreso com isso os homens e rapazes são bem superiores às mulheres em beleza mas quanto empenho e trabalho em prol da beleza o sexo masculino não havia demandado de si durante séculos pois não havia engano acerca do método uma mera disciplina de sentimentos e pensamentos não é quase nada nisso está o grande mal entendido da formação alemã que é totalmente ilusória deve-se primeiro convencer o corpo a estrita manutenção de gestos significativos e seletos a obrigatoriedade de viver somente com pessoas que não se deixam ir bastam perfeitamente para alguém se tornar significativo e seleto em duas três gerações tudo está internalizado é decisivo para a sina de um povo e da humanidade que se comece a cultura a cultura no lugar certo não na alma como pensava a funesta superstição dos sacerdotes e semissacerdotes o lugar certo é o corpo os gestos a dieta a fisiologia o resto é consequência disso por isso os gregos permanecem o primeiro acontecimento cultural da história eles sabiam eles faziam o que era necessário o cristianismo que desprezava o corpo foi até agora a maior desgraça da humanidade 48 progresso no meu sentido também eu falo de retorno à natureza embora não seja realmente um voltar mas um acender a elevada livre até mesmo terrível natureza e naturalidade uma tal que joga pode jogar com grandes tarefas usando uma imagem Napoleão foi um fragmento de retorno à natureza tal como a entendo em questões táticas por exemplo mas ainda em estratégia como sabem os militares mas Rousseau para onde queria esse voltar Rousseau esse primeiro homem moderno idealista e canaile canalha numa só pessoa que necessitava de dignidade moral para suportar seu próprio aspecto doente de vaidade desenfriada e desenfriado autodesprezo também esse aborto que se colocou no umbral da época moderna queria retorno à natureza para onde repito queria Rousseau retornar também odeio Rousseau na revolução ela é a expressão universal dessa dualidade de iliarista e canaile a sangrenta farsa em que transcorreu essa revolução sua imoralidade pouco me interessa o que odeio é sua moralidade rousseau as chamadas verdades da revolução com as quais ela continua a produzir efeito e persuadir todos os rasos e medianos a doutrina da igualdade mas não há veneno mais venenoso pois ela parece ser pregação da própria justiça quando é o fim da justiça igualdade aos iguais desigualdade aos desiguais isto seria verdadeiro isto seria o verdadeiro discurso da justiça e o que daí se segue nunca tornar igual o desigual em torno dessa doutrina da igualdade houve acontecimentos tão terríveis e sangrentos que tal ideia moderna par excelência ficou rodeada de uma espécie de glória e de clarão de modo que a revolução seduziu como o espetáculo também os espíritos mais nobres isso não é motivo para respeitá-la mas afinal vejo apenas um homem que percebeu como deve que a percebeu como deve ser percebido com nojo Goethe 49 Goethe não um acontecimento alemão mas europeu uma formidável tentativa de superar o século XVIII com um retorno à natureza com um ascender à naturalidade da renascença uma espécie de autossuperação por parte daquele século ele carregava os mais fortes instintos deste a sensibilidade a idolatria da natureza o elemento anti-histórico o idealista o irreal e revolucionário sendo esse o último apenas uma forma uma forma do irreal ele recorreu à história à ciência natural à antiguidade também à espinose sobretudo à atividade prática cercou-se apenas de horizontes delimitados não se desprendeu da vida pôs-se dentro dela não era desalentado e tomou tanto quanto era possível sobre si acima de si em si o que queria era a totalidade combateu a separação de razão sensualidade sentimento vontade pregada com o horrendo escolasticismo por Kant o antípoda de Goethe destituinou-se para a inteireza criou-se a si mesmo Goethe foi em meio a uma era de pretensões irreais um convicto realista ele disse sim a tudo o que nesse ponto lhe era aparentado não teve vivência maior do que conhecer aqueles em realíssimo antirealismo realíssimo chamado Napoleão Goethe concebeu um homem forte altamente cultivado hábil em toda atividade física que tem as rédeas de si mesmo e a reverência por si mesmo que pode ousar se permitir todo o âmbito e a riqueza do que é natural que é forte o suficiente para tal liberdade o homem da tolerância não por fraqueza mas por fortaleza porque sabe usar em proveito próprio até aquilo de que pereceria a natureza média o homem para o qual já não há coisa proibida senão a fraqueza chame-se ela vício ou virtude um tal espírito que assim se tornou livre acha-se com alegre e confiante fatalismo no meio do universo na fé que apenas o que está isolado é censurável de que tudo se redime e se afirma no todo ele já não nega mas uma tal crença é a maior de todas as crenças possíveis eu a batizei com o nome de Dionísio 50 pode-se dizer que em determinado sentido o século XIX buscou também tudo aquilo que Goethe buscou como pessoa uma universalidade na compreensão e na aprovação um deixar tudo aproximar-se um ousado realismo uma reverência por tudo factual como sucede que o resultado geral não seja um guete mas um caos um suspirar nilista um não saber para onde um instinto de cansaço que em práxia na prática impede continuamente um lançar mão do século XVIII em forma de romantismo do sentimento por exemplo por exemplo de altruísmo e hipersentimentismo mentalidade de feminismo no gosto de socialismo na política não é o século XIX principalmente em seu desfecho apenas um século XVIII reforçado e embrutecido isto é um século da decadência de modo que Goethe teria sido não só para a Alemanha mas para toda a Europa apenas um incidente uma bela inutilidade mas entendemos mal os grandes homens se os vermos se os vemos da mísera perspectiva da vantagem pública o fato de não sabermos extrair utilidade nenhuma deles já é talvez próprio da grandeza 51 Goethe é o último alemão pelo qual sinto reverência ele teria percebido três coisas que percebo também nós entendemos acerca da cruz com frequência me perguntam por que afinal escrevo em alemão em nenhum outro lugar sou tão mal lido como em minha prática mas quem sabe enfim se eu também desejo ser lido hoje criar coisas em que o tempo crave suas garras em vão buscar uma pequena imortalidade na forma na substância jamais fui modesto o bastante para exigir menos de mim o aforismo a sentença nos quais sou o primeiro a ser mestre entre os alemães são as formas de eternidade minha ambição é dizer em dez frases o que qualquer outro diz em um livro o que qualquer outro não diz em um livro dei a humanidade o mais profundo livro que ela possui meu Zaratustra em breve lhe darei o mais independente capítulo dez o que devo aos antigos um por fim uma palavra a respeito desse mundo para o qual busquei acessos para o qual talvez tenha encontrado um novo acesso o mundo antigo meu gosto que pode ser o contrário de um gosto transigente também nisso está longe de dizer sim totalmente em geral ele não gosta de dizer sim acha melhor não preferivelmente nada isso vale para culturas inteiras isso vale para livros vale também para lugares e paisagens no fundo no fundo é um número pequeno de livros antigos que conta em minha vida os mais famosos não se acham entre eles meu sentido para o estilo para o epigrama como estilo despertou quase instantaneamente no contato com salústio não esqueço o espanto de meu caro professor Corsen quando teve que dar a melhor nota ao seu pior aluno de latim fiz tudo de um só fôlego conciso austero com a maior substância possível no fundo uma fria malícia para com a palavra bela o belo sentimento também nisso me descobri em mim se reconhecerá uma ambição muito séria de estilo romano de aere perenios até em meu zaratustra não foi diferente no primeiro contato com horácio até hoje não senti com outro poeta o arrebatamento artístico que é uma ode de horácio me proporcionou desde o início em algumas línguas o que ali foi alcançado não pode nem ser desejado aquele mosaico de palavras em que cada palavra como som como lugar como conceito irradia sua força para a direita para a esquerda e sobre o conjunto aquele mínimo em extensão e número de signos e o máximo que obtém na energia dos signos tudo isso é romano e se acreditarem em mim nobre por excelência todo o restante da poesia se torna popular demais em comparação apenas tagareli relice sentimental 2 aos gregos não devo de forma alguma impressões assim tão fortes e para dizer francamente eles não podem ser para nós o que são os romanos não se aprende com os gregos sua maneira é muito alheia também muito fluida para ter efeito imperativo clássico quem teria aprendido a escrever com o grego quem teria aprendido sem os romanos não me lembrem Platão em objeção a isto a respeito de Platão sou fundamentalmente cético e jamais pude partilhar a admiração pelo artista Platão tradicional entre os eruditos e nisso estão do meu lado os mais refinados juízes do gosto entre os próprios antigos Platão assim me parece junta confusamente todas as formas de estilo é o primeiro decadente do estilo carrega uma culpa semelhante a dos cínicos que inventaram a satura menipeia para achar graça no diálogo platônico esse tipo de dialética espantosamente presunçoso e infantil é preciso jamais ter lido os bons franceses com o Tinelli por exemplo Platão é entediante minha desconfiança de Platão vai fundo afinal acho-o tão desviado dos instintos fundamentais dos helenos tão impregnado de moral tão cristão anteriormente ao cristianismo ele já adota o conceito bom como conceito supremo que eu utilizaria para o fenômeno Platão a dura expressão embuste superior ou se soar melhor idealismo antes que qualquer outra palavra pagou-se caro pelo fato de esse ateniense haver frequentado a escola dos egípcios ou dos judeus do egito na grande fatalidade que foi o cristianismo Platão é aquela ambiguidade e fascinação chamada de ideal que possibilitou as naturezas mais nobres da antiguidade entenderem mal a si próprias e tomarem a ponte que levou a cruz e quanto de Platão ainda se acha no conceito igreja na construção no sistema na prática da igreja meu descanso minha predileção minha cura de todo Platonismo sempre foi Tucídides Tucídides e talvez o príncipe de Maquiavel são os mais próximos a mim mesmo pela incondicional vontade de não se iludir e enxergar a razão na realidade não na razão e menos ainda na moral desse lamentável embelezamento e idealização nos gregos que o jovem de formação clássica leva para a vida como prêmio por seu treino ginasial disso nada cura tão radicalmente como Tucídides é preciso revirá-lo linha por linha e ler seus pensamentos ocultos tanto quanto suas palavras há poucos pensadores tão pródigos em pensamentos ocultos nele acha a expressão consumada a cultura dos sofistas quero dizer a cultura dos realistas esse inestimável movimento em meio ao embuste moral e a ideal Tucídides e Platão e Platão Platão é um covarde perante a realidade portanto refugia-se no ideal Tucídides tem a si sob controle portanto mantém as coisas também sob controle 3 vislumbrar nos gregos almas belas áurea moderação e outras perfeições ou neles admirar a calma na grandeza a mentalidade ideal a elevada ingenuidade dessa elevada ingenuidade humanais alemander bobagem alemã afinal fui protegido pelo psicólogo que há em mim eu vi seu mais forte instinto a vontade de poder eu os vi tremendo ante a indomável força desse instinto eu vi todas as suas instituições nascerem de medidas preventivas para resguardarem uns aos outros de seu íntimo material explosivo a enorme tensão no interior descarregava-se em terrível e implacável iminizade com o exterior as cidades dilaceravam umas às outras para que os cidadãos de cada uma encontrassem paz diante de si mesmos era necessário ser forte o perigo estava próximo espreitava em toda parte a magnífica destreza dos corpos o audacioso realismo e imoralismo peculiar aos helenos foi uma necessidade não uma natureza veio depois não existiu desde o começo e com festas e artes eles não queriam outra coisa senão sentir sentir-se lá em cima mostrar-se lá em cima são meios de glorificar a si mesmo às vezes de inspirar temor a si mesmo julgar os gregos a maneira alemã por seus filósofos servir-se do bom mocismo das escolas socráticas para tirar conclusões sobre o que é no fundo helênico mas os filósofos são decadentes do helenismo o antemovimento contra o gosto antigo e nobre contra o instinto agonal contra a polis contra o valor da raça contra a autoridade da tradição as virtudes socráticas foram pregadas porque haviam sido perdidas pelos gregos suscetíveis temorosos inconstantes todos eles comediantes tinham razões de sobra para deixar que lhes pregassem moral não que isso ajudasse alguma coisa mas palavras e atitudes grandes ficam tão bem e indecadentes 4 fui o primeiro que levou a sério para a compreensão do velho ainda rico e até transbordante instinto helênico esse maravilhoso fenômeno que leva o nome de Dionísio ele é explicável apenas por um excesso de força quem se ocupa dos gregos como Jacob Burkhardt da Basileia o mais profundo conhecedor atual de sua cultura soube de imediato que isso era uma realização Burkhardt acrescentou a sua cultura dos gregos uma seção específica sobre o fenômeno querendo-se o oposto veja-se a quase divertida pobreza de instinto dos filólogos alemães quando se aproximam do Dionísio sobretudo sobretudo o famoso Lobeck que com a venerável segurança de um verme que sempre viveu entre os livros penetrou nesse mundo de estados misteriosos e se convenceu de que era científico sendo leviano e pueril ad nauseam Lobeck deu a entender com o máximo de erudição que todas as curiosidades não significavam realmente grande coisa de fato os sacerdotes podem ter informado aos participantes daquelas orgias algo não inteiramente sem valor por exemplo que o vinho incita ao prazer que o ser humano pode viver de frutos em determinadas circunstâncias que as plantas florescem na primavera e murcham no outono no tocante aquela surpreendente riqueza de ritos símbolos e mitos de procedência orgiástica de que o mundo antigo está literalmente coberto Lobeck vê nisso a oportunidade de ser ainda mais engenhoso os gregos diz ele se não tinham outras coisas a fazer riam pulavam corriam ou como o ser humano também se inclina isso sentavam-se choravam lamentavam vieram outros depois buscaram algum motivo para o estranho modo de ser e assim surgiram para a explicação desses costumes inúmeras lendas festivas e mitos por outro lado acreditou-se que a burlesa atividade burlesca atividade que ocorria durante as festas pertencia necessariamente a celebração e ela foi mantida como parte indispensável do culto religioso isto não passa de deplorável garro ou lice nem por um instante podemos levar a sério este Lobeck somos afetados de modo bem diferente ao examinar o conceito de grego desenvolvido por Goethe e Win Kelmen e o achamos incompatível com aquele elemento do qual nasce a arte dionisíaca o orgiástico realmente não duvido que Goethe por princípio tenha excluído algo assemerante das possibilidades da alma grega portanto Goethe não compreendeu os gregos pois somente nos mistérios dionisíacos na psicologia do estado dionisíaco expressa-se o fato fundamental do instinto helênico sua vontade de vida que garantia o heleno para si com esses mistérios a vida eterna o eterno retorno da vida o futuro prometido e consagrado no passado o triunfante sim a vida acima da morte e da mudança a verdadeira vida como continuação geral mediante a proteção mediante os mistérios da sexualidade para os gregos então o símbolo sexual era o símbolo venerável em si o autêntico sentido profundo do interior da antiga religiosidade todo por menor no ato da procreação da gravidez do nascimento despertava os mais elevados e solenes sentimentos na doutrina dos mistérios a dor é santificada as dores da mulher no parto santificam a dor em geral todo vir a ser e crescer tudo o que garante o futuro implica a dor para que haja o eterno prazer da criação para que a vontade de vida afirme eternamente a si própria tende a ver também eternamente a dor da mulher que pare a palavra dionísio significa tudo isso não conheço simbolismo mais elevado que esse simbolismo grego o das dionisíacas o mais profundo instinto da vida aquele voltado para o futuro da vida a eternidade da vida é nele sentido religiosamente e o caminho mesmo para a vida a procriação como o caminho sagrado só o cristianismo com seu fundamental ressentimento contra a vida fez da sexualidade algo impuro jogou imundice no começo no pressuposto de nossa vida 5 a psicologia do orgiástico como sentimento transbordante de vida e força no interior do qual mesmo a dor age como estimulante deu-me a chave para o conceito de sentimento trágico que foi mal compreendido tanto por Aristóteles como sobretudo por nossos pessimistas a tragédia está tão longe de provar algo sobre o pessimismo dos helenos no sentido de Schopenhauer que deve ser considerada isso sim a decisiva rejeição em instância contrária dele o dizer sim a vida mesmo em seus problemas mais duros e estranhos a vontade de vida alegrando-se da própria inesgotabilidade no sacrifício de seus mais elevados tipos a isso chamei de onisíaco nisso vislumbrei a ponte para a psicologia do poeta trágico não para livrar-se do pavor e da compaixão mas para purificar-se deu um perigoso afeto mediante sua veemente desgraça assim o compreendeu Aristóteles mas para além do pavor e da compaixão ser em si mesmo o eterno prazer deverá ser esse prazer que traz em si também o prazer no destruir e com isso toco novamente no ponto do qual uma vez parti o nascimento da tragédia foi minha primeira trêsvaloração de todos os valores com isso estou de volta ao terreno em que medra meu querer meu saber eu o último discípulo do filósofo Dionísio eu o mestre do eterno retorno fala o martelo assim falou Zaratustra capítulo 3 página 90 por que tão duro falou certa vez ao diamante o carvão de cozinha não somos parentes próximos por que tão moles ó meus irmãos assim vos pergunto pois não sois meus irmãos por que tão moles tão amolecidos e condescendentes por que há tanta negação abnegação em vossos corações tão pouco destino em vosso olhar e se não quereis ser destinos e inexoráveis como podereis um dia comigo vencer e se a vossa dureza não quer cintilar cortar e retalhar como podereis um dia comigo criar pois todos os que criam são duros e terá de vos parecer bem aventurança imprimir vossa mão nos milênios como se fossem cera bem aventurança escrever na vontade de milênios como se fossem bronze mais duros que bronze mais nobres que bronze apenas o mais nobre é perfeitamente duro esta nova tábua ó irmãos ponho sobre vós tornai-vos duros mas an an um ou an ou an ou Obrigado.